Obrigado, Léo Leitão Pelo seu Prime Game, 18 meses Muito obrigado, Didi Quest Pelo seu Sub Nível 2, 41 meses Muito obrigado, é muita coisa, socorro Como é que vocês estão? Eu estou com o cabelo péssimo E também estou com muita vontade de agrafar o gás Também estou aqui com meus amigos Você tá muito bonito, Rafa, boa noite Clarice Garcia Meu namorado Abis, coitado Oi E o namorado do meu namorado Yoshua O que é isso? Não faz isso com o Yoshi O Yoshi comeu Um hambúrguer de elfo hoje, Clarice O que é um hambúrguer de elfo? O nome do hambúrguer era cheiro de elfo Nossa senhora Ah, peraí, já vi isso em algum lugar antes Era um blend De carne, queijo prato Geleia de elfo, sabe sei lá o que é isso Pimenta biquinho E maionese de bruxo O que é só esse hambúrguer? Era uma hambúrgueria do Harry Potter Ah, tá, ok, ok, ok Mas tipo, parecia gostoso E o milkshake do Yoshi estava bem gostoso também Era de que o milkshake? O milkshake do Yoshi era de elfo martini Hum, muito forte, tá? Tava top É, chat Eu por enquanto não consigo ler vocês direito Mas enquanto não começa Eu posso ver pelo navegador E eu quero saber a opinião de vocês Sobre bolo de pote Eu queria dizer Amor, muito obrigado pro seu sub Tô bugado Opa É o terceiro do mês Ó, pelo tweet A minha tweet é bugada E eu fico dando seu sub toda semana Pelo que você falou Segura uns 45 minutos Que eu tô entrando no banho Opa Eu fui esperta Hoje eu consegui tomar banho Antes do meu trabalho Cheguei da feira Tomei banho Enquanto, né Esperava as coisas acontecerem Amor, o seu jogo tá talizando, né? Uhum Vamos jogando enquanto isso O Yoshi, não vai aceitar não? É o load, né? Demora pra caralho o primeiro load Agora a culpa é do load Ai, Nina Ó, tem a Nina A Nina revoltada Revoltada Ela tentou subir o meu colo aqui da cadeira E aí eu Mexi assim pro lado E eu pedi ela de subir Ela ficou brava Claro Mas eu pedi ela de subir sem querer Mas ela ficou brava, né? Ela não sabe o que foi sem querer Ela não tem essa capacidade de discernimento Não, eu tô avisando pro Rafa Pra achar que eu tô maltratando a gata Claro que tá maltratando a gata Hum, amor Não funcionou a caminha aqui do lado Os gatos tão tudo embaixo da mesa Deixa ele Deixa eu ver se tem uma coisa nova hoje aqui Ah, boa, né? Ai, Clarice Olha que legal Tá tendo roupinha do gato roboto Eu não tenho Por cash, obviamente a roupinha A do Radiohead vai ser assim, né? Vai ser a única maneira de eu ter essa porra Dessa roupa E roupinha do Ai Ai É uma caco Tão bonitinho A roupinha dele, Clarice É bonitinho mesmo Eu tenho dinheiro pra comprar, né? Porque eu comprei aquele Coisa Nossa Então eu tenho Você acha que eu pego o gato roboto Ou o Ai Ai? Ah, o gato roboto é mais bonitinho O gato roboto do jogo é uma droga, né? Mas a skin é muito bonitinha Ah, e o jogo não é uma droga O jogo é bom Ah, é mó chato esse jogo Nossa senhora Nem consegui terminar Chatinho demais Ah, é muito curto também Olha que bonito isso aqui Pô, então é exatamente Pior ainda, né? Kit travessuras psíquicas Esse eu achei legal Esse eu achei legal É tipo o Psychomob É Caralho É Olha que legal Esse eu achei bem bonitinho Porra, mil coisa É que vem tudo isso aí Eu sei, mas Uma bola toda A loja de item que muda A cada 70 dias Nossa Ok Eu, obviamente, não quero nada Porque não tem nada pra mim aí Clarice, você falou de bolo de pote Eu, particularmente, acho Bolo de pote Uma das melhores versões de bolo Porque o bolo Nossa Tá molhadinho Nossa, tá tão errado Nossa, tá no formato perfeito Pra você comer Tá dentro do pote Super prático Pra mim, bolo de pote É, é tipo Ou, ou gente que não sabia fazer bolo Resolveu criar isso E aí se espalhou Que isso Que isso Ou, tipo, gente que tinha Várias sobras de bolo Assim, o que talvez é a opção mais exata Ah, pô A gente faz bolo Mas sobra esse monte de massa Ah, atorcha num pote Deixa ele cheio de De creme de leite ninho E Nutella E o café Ah não, assim É porque você Dito isso É, tem bolos de pote Tem bolos de pote Não, eu comi bolos de pote Tudo bem Eu não gosto de bolo de pote, gente Tá tudo bem também Eu não gosto de bolo de pote, tá Será? Que tá tudo bem É, ó gente Eu compro o AII Eu compro o Gato Roboto E assim Porque o Gato Roboto Eu tenho a versão de preto Deixa eu só Acabar de falar aqui Minha Minha E assim Dito isso Se você chegasse aqui agora Com um bolo de pote pra mim Eu comeria? Mas é uma coisa que eu compro? É uma coisa que eu quero ativamente comer? Não Ah não Então A parada é Porque o bolo de pote Ao mesmo tempo Que é uma benção Uma armadilha Porque a pessoa acha Que bolo de pote É só fazer um bolo Meter Nutella Sei lá Leite condensado Em um Mas assim 99% dos lugares Fazem isso, tá É, então Esse é o problema Entendeu? Ah, 99 não Tem muito bolo de pote Eu acho que Eu falei que eu comprei O de Nutella E não é Nutella Mas Tá bem gostoso Acho que é um creme de avelã genérico Sabe? Mas tá bom Não, é Olha Então, ó Um dia você compra um bolo de pote Que tu ache massa E te leva E me leva Eu não Eu vou comer Eu vou ficar meio triste De falar pra você Olha, amigo Realmente Não é a melhor coisa do mundo Mas, assim Um dia Eu vou lá pra Jundiaí, Clarice Vou comprar um bolo Só pra comprar um bolo Da Casa das Massas Me ajudem Por favor Votem na enquete Eu vou fazer uma enquete Pelo amor de Deus Não, calma aí Deixa eu terminar minha enquete Tá rolando Tá rolando uma enquete antes Clarice Ah, então tá rolando Não preciso fazer Não, tá rolando uma enquete Do Ai Ai Ou Gato Roboto Qual outra coisa eu vou comprar? Eu tô dando todos os meus Eu não tinha visto Rafa, mostra a sua skin De Gato Roboto Que você já tem Ah, você já tem uma skin De Gato Roboto, Rafa? Mas não é essa branca Eu tenho uma skin Do Gato Roboto preto Ah, então foda-se Compre o Ai Ai, né? Porra Então vou botar no Ai Ai aqui Eu vou ter no Gato Roboto Eu tenho esse Gato Roboto virtual Aqui, ó Pô, tá ótimo ABCDE ABCDE FG Tô usando meus pontos pra alguma coisa Tô 240 mil pontos O Abel correu atrás de você, Nino? Eu tenho esse Gato Roboto aqui O Abel correu atrás de ela? Compre o Ai Ai É idêntico Só muda a cor Pelo amor de Deus Eu só escutei os passos assim No portão Na escada Pá, 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 pá Bem, de qualquer jeito O Ai Ai ganhou Então, Ai 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 É que eu voltei mil vezes também Porque você já tem o Gato Roboto Ai 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 É, indídeo Então vou Vou ir com roupinha de Ai Ai Pelo menos a Ai Ai é fácil de achar Ai Ai Ah, o Abel tá aqui Comendo comida Agora Sério? Ele subiu até ele Ai Clarice Você não sabe Hoje os gatos foram tomar banho Clarice Ah, eu vi o A O Né, a filmagem não A gravação lá O vídeo Que o Abish fez Mas fala aí Clarice Meu coração Quase explodiu De dor Não, meu Deus Amigo, a gente conhece Mas Mas Os gatinhos ficaram tão bem Eles ficaram Então Ficaram bem Ficaram cheirosos Mas O Abel tava chorando E Ai, coitado E ai Ele ficou Miau Miau E eu quase Faleci junto Foi terrível Coitado 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 Mas ele tá bem já Tá Serelepe Não, ele tá sem merda no cu Né É o que me importa Quatro anos pra cancelar E ele tá Com a barriga lisinha É, né Que fez tosse higiênica Também Sei como é Sei como é Já fiz Tem alguma coisa No pc Aqui do escritório Amor Que tem um widget Que não sai Que é Distas 22 mulheres Mais sexys Do instagram E eu não consigo tirar Caralho O abisso É as coisas Que o abisso Ficou vendo É É O aborítimo é sair Abisso Não tem como fugir Não Putz É que o Luca Ele é bissexual Amor Abel Agora você pode subir Que raiva Não fala isso Amor A bifobia A bifobia Obrigado Yuri Por esses nove meses Obrigado Yuri Lindo O Yuri que ajudou o Pelux A vir aqui pra São Paulo Porra, ajudou Muito obrigado Yuri Eu tenho isso né O Pelux vai vir É Eu vou ter que mandar Água de banho do Pelux Pro Yuri Inclusive Não A gente vai tomar o banho Todo mundo junto Vai Na banheira Vai criar uma amálgama De água Do banho Isso Vai mandar pro Yuri O Yuri Será que a banheira Cabe todo mundo? Acho que cabe né Assim Eu acho que não Cabe, cabe Mas a banheira aguenta Essa é a pergunta Que tem que ser feita Aguenta Se a banheira aguenta Eu e o Rafa Aguenta com a pessoa Eu acho que não Amigo Todo mundo Todo mundo São muitos quilos Amigo São muitos quilos É todo mundo Sete bilhões de pessoas Realmente é muita coisa Vai Clarice Todas as pessoas Dá só uma bola Do tamanho Imagina Pera Quem é esse todo mundo? É o Rafa O Yoshi O Pelux Quem mais? E o Luca E o Bob E o Bob Não cabe não Não cabe E o Bob Não Mas a gente pode ficar Os cinco de pé Na banheira também Isso Entendeu? Bom Aí cabe Os pau tudo se roçando É então Yuri Porque eu tô lembrando Exatamente dessas histórias De terror Do vaso sanitário De cerâmica Quebrando Então assim A banheira é de plástico Ah Pô É de plástico Não Então aí que vai aguentar mesmo Pô Show demais Pô Você podia que não ter Mãe falado isso antes Rafa A banheira é de plástico É claro que aguento Obrigado Matheus Obrigado Obrigado Os seus lindos Três meses Eu achei engraçado Que eu instalei o Fall Guys E aí eu apertei em jogar E abri um lauter da Epic É É porque agora é Fall Guys da Epic Agora é assim Agora há cinco meses já O Fall Guys é da Epic O Luca faz muito tempo Que não joga Né bebê Eu acho que Ele jogou quando saiu Ele jogou a Season 1 É Ele jogou quando saiu E acabou Pô E Fall Guys lançou em 2020 É Ele saiu em 2022 A gente já teve essa conversa Eu sou um idoso Eu esqueço Eu tô aqui Tá aparecendo 20 telas Deixa eu abrir a janela Boa noite Tô resgatando todos Vai Abel A fome Ela já está batendo Amigo Caramba Que legal A gente nem começou ainda É porque correr Abre o apetite Né Não E pô Talvez também Porque eu almocei Há meio dia E não comi mais nada Durante o dia Talvez seja por isso Também Dá pra comer Enquanto joga Clarice Ah dá Pega um bolo de pote Se você mandar um bolo de pote Se você mandar um bolo de pote Aqui pra casa Eu como Mas aí eu teria que pesquisar antes Que aí eu ia querer te mandar um gostoso É Mandar o bolo de pote Mas é que agora a gente já sabe o que não dá pra Clarice Um bolo de pote Que lá O bolo de pote Tá paulo na caracela Se você Vier aqui em casa E trouxer bolo de pote pra mim Eu vou comer O lance é Não vai ser minha Não Não Eu não tenho dessa Tipo Só que não vai ser minha coisa favorita da vida E não é uma coisa que eu ativamente Compro Por conta própria Sabe É esse o lance Tipo Não tem não Ô seu Gratuito Filho da puta Nossa que isso Mas que Ele me foi me segurando Eu gratuito O Yoshi agora fica chamando todo mundo de gratuito Mas é muito elitismo mesmo Na minha cara Eu assisti na live de Yoshi Eu tava rindo muito do gratuito Gratuito é você com esses termos Na época do Minecraft Quem usava a skin do Steve Eram os piratas Porque ele tava usando o launcher pirata Os piratas da internet Rabi Você tá ansioso pro filme do Minecraft Estrelando No The Rock Filme do Minecraft Filme do Minecraft Filme do Minecraft Não não é o The Rock É o Jason Momoa Que filme do Minecraft Tem um filme live act do Minecraft Com o Jason Momoa Não sei se você não ficou sabendo É ele não fiquei sabendo não Não fiquei sabendo não Logo você é o maior fã de Minecraft que já viveu O maior Minecrafter Se o filme vai existir Se o filme vai existir Aí já é outros 500 Porque ele pode ser cancelado Sim Mas existe Falando em cancelado E o The Fest com Ezra Miller né Nossa Que tragédia cara Não era eu não Era a Clarice Rafa Era a Clarice? É Eu tava achando que era o Yoshi A Clarice Eu tava aqui quase agarrando a Clarice Pra passar na frente dela Nossa Vai ficar tão triste Rafa Não sei se você viu Mas você tava em primeiro E eu tava em segundo Atrás de você Aí eu pulei E dei um peixinho Só pra passar na sua frente Eu vi Eu vi Tudo bem Desculpa ser competitivo Eu achei que era o Yoshi Tá tudo bem Tem uma coisa que eu sou pouco É competitivo Eu tava Desculpa aí o Yoshi Falei que depois eu falei E teve Playmobil Porque não teria de Minecraft Exatamente Exatamente Lego e Playmobil São paradas que existem né Na vida real Ué Minecraft não É um jogo incrível Não ó Minecraft tem muito mais história Do que Lego e Playmobil Porque Tem vários spin-offs É de Minecraft Com historinhas Davi O que que aconteceu Desculpa Perdão Eu até interrompi o Rafa Desculpa O que aconteceu Foi porque a gente bloqueou Mentira Oxi Perdão Eu nem sei o que aconteceu Mas já peço desculpa Olha A gente tava falando Que fazia tempo Que a gente não jogava essa É verdade É verdade A gente jogou ontem Na live do Yoshi Foi ontem ou anteontem Na live do Yoshi Ante ontem Nossa o tempo Passa loucura Eu peço desculpa Aqui já pedi No YouTube Eu peço aqui Publicamente desculpa Porque as pessoas Realmente De alguma maneira Acreditaram que eu tava Falando mal Das pessoas de Guarulhos Eu não sei como Eu fui muito interpretada Eu não sei se é piada Mas assim Eu levo tudo isso Muito a sério Então desculpa Eu só falei que Eu achei curioso O cara lá da banda Ser de Guarulhos Só isso Tipo o cara tá numa banda gringa E é de Guarulhos Só isso que eu achei curioso Falar em Guarulhos Mas né Os shows dessa banda Foram cancelados Eu vi Eu vi Eu vi Acho que no dia mesmo A gente comentou Sei lá Eu sei lá Cheguei a ver já A banda da gringa A banda cristã É Por isso que eu achei curioso Eu só citei o lance de Guarulhos Porque eu achei curioso A banda ser gringa E o cara ser de Guarulhos Mas aí todo mundo começou Ah tá sacanhando É de Guarulhos KKKKK Aí é aquela coisa né E foi em inglês o culto Não foi tipo Are you ready for Jesus? Não Com tradução simultânea Provavelmente feita por esse cara Em português O cara falava tipo Ah Accept Jesus Aí o cara falava Aceite Jesus Sei lá Qualquer porra assim né Nossa peraí Tem que botar Alguém tem que empurrar Aqui embaixo Obrigado amigos empurradores Porra ainda assim Eu não consegui Puta que me pariu viu Ixi Nossa Tava indo tão bem Agora eu tô tão mal Uhul 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 Nova Iguaçu Ai não Vem Clarice Pô não fica me olhando não Por favor Obrigada Ah não vou conseguir Eu não vou conseguir Puta que pariu Eu contei as pessoas Tinha cinco na minha frente já Hum É o O Davi Souza Falou que foi porque Ele perguntou no Twitter Jogar Fall Guys com a gente A gente não respondeu Pô Davi Desculpa Eu tô muito ruim de responder Pessoas de modo geral Eu ando muito Agora Eu não Eu não gastei Emílio Eu já tinha o dinheiro Porque eu comprei A skin de Sushi E ela veio com dinheiro Com bufunfa Aí eu aproveitei e comprei Um macaco Obrigado Carlos Muito obrigado Por seus 23 meses Quase dois aninhos Não É gastei antes De fato Mas agora que Fall Guys Tá de graça Dá pra fazer aquela sala privada E chamar todo mundo É sim Sim Davi A gente pode fazer Um dia de uma sala privada Acontecerá Acontecerá Não tem mais coroa No Fall Guys Não Não Gente eu tinha 5 coroas Agora eu tenho 0 Duda moedinha Mas virou em dinheiro É as suas coroas Foram convertidas em dinheiro É E você ganhou os negócios Pro teu jogo Isso É um jogo E já abriu uma vez Porque se você tinha o jogo E nunca abriu Você não ganhou Exato Mas o mais importante Você continua Com todos os seus skins Ah não Ia ser uma sacanagem Porra Para de olhar É Eu abri aqui Eu tô com uma skin De mago Eu lembro da história Dessa skin Que quando eu comecei A namorar com o Rafa Alguém deu Esse skin pra ele E ele passou pra mim É verdade É porque Me deram o código Pra botar as skins No jogo Ah entendi Só que eu já tinha Comprado Já tinha que comprar Com o meu dinheiro Aham Caramba Que perigo A morte Deixar No videogame Você gasta Um dinheiro É Nada É um pouco preocupante Eu diria Nada de preocupante Eu comprei uma skin Zinha Não 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 Todas Qualquer uma Não Não Assim Comprar coisas Em jogos Não é Que nem eu falei Eu defendo o Rafa Porque pô A gente tem mais de 100 horas Nesse jogo Mas eu já paguei Pelo jogo Yoshi Yoshi Eu já paguei Pelo jogo Em 2020 Sabe Não 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 Apaguei Pelo jogo Apago Falta O Davi Não 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 Paguei Pelo jogo O apelo que me deu Aí ó O Davi Resumindo o que a Cláudia falou Quem tinha tem E quem não tinha Não tem mais Ou seja Quem não tem Não vai ter Quem tem Continua tendo Exato Obrigada Isso aí Isso aí Bom resumo Esse foi um bom resumo É Ah não Tudo bem Eu tô brincando Gente Tipo Daqui a pouco O Rafa aparece com o Hulk A Jota Exato Eu realmente acho meio caro Mas a lógica do Rafa Ela tem algum sentido Assim Não tem Eu tô apoiando o João O que eu amo Você ama amor É pô O João já me deu tanta alegria Eu faço Quantas partes dessa live Tem no YouTube Teoricamente Teoricamente Fall Guys Provavelmente é o jogo Que mais tem Gameplay no canal Do Jogabilidade TV Eu estou usando Esse jogo No meu trabalho Amor Ele é uma ferramenta Esse trabalho É amor A pessoa Ela vê a skin do AI E fala Meu Deus Preciso dar sub Pra esse canal Agora mesmo Entendi amor Parece que é muito bonitinho Dito isso Seja confundido Com o gratuito É Deus me livre Seja confundida Com uma gratuita Essa foi boa Ai ai Amor Era que eu tava saindo Com a sua mãe Pra ir no patch Você deu um tapa Na cara do Yoshi Dei Mas foi de carinho Como é que é Não Peraí A mãe do Rafa O que? Não Eu dei um tapa Na cara do Yoshi Clarice Não Mas por que? Pra ele acordar Meu Deus Não foi um tapa Não foi um tapa Foi um Se você vivesse comigo Tipo Não toque em mim Quando eu tô dormindo Não toque em mim Quando eu tô dormindo Não toca em mim Não Clarice Entendeu Foi um tapa De carinho Clarice Eu dei um carinho Na cara dele Não foi um tapa Não foi um tapa Pelo amor de Deus Eu ia ficar Acorda Yoshi Porra Mas por que o cara Acordou Yoshi Não entendi Não Ele tava aqui Na sala andando E conversando comigo Só que eu falava Com ele Ficava Hã? 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 Aí eu dei um tapa Carinhoso na cara dele Falei Acorda Yoshi Só Eu vou morrer Ai Mas Yoshi tava sonâmbulo É isso? Ele tava acordando ainda Pô Coitado Yoshi ganhou Boa Yoshi Pior ainda Pior ainda Quando eu acabo de acordar Você não fala comigo Tipo Não me dirige a palavra Porque eu não tô Me conectando ao mundo Eu tô Baixando Sabe O HD Mas ele que veio falar comigo Eu cheguei em casa Ele começou Blá 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 Aí eu respondi ele Aí ele Hã? Aí eu respondi ele Ele hã? Aí eu Aí eu Aí eu encostei a mão na cadeia Falei Acorde Yoshi Aí eu falei assim Yoshi O Abel e Ben Que tomaram um banho Onde vocês tão indo? Muito louco Dessa ideia Eu achei que vocês tavam saindo Pra um lugar Nossa Coitado Coitado Depois eu fiz carinho Nas costas dele ainda Entendi Essa parte não é uma prova Amor É importante ser carinhoso Com os amigos É verdade Foi um tapa Bate na minha bundinha Você pode fazer o carinho em mim Rafa O resto não É o Pelux O Pelux O Pelux Vamos jogar show das estrelas do estádio Já que o Né? Pro Pelux A ver a fase nova Ai nossa Acabei de ver um hambúrguer aqui No Instagram Foi a pior ideia Porque agora eu quero muito Como dá pronto? É a Pelux Oi 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 Pelux Eu senti o cheiro Do Pelux Caramba É Não consigo dar pronto Você tá no teclado? Clica ali embaixo Na direita Embaixo Ah Você tá jogando no teclado Por que você se odeia Nesse ponto? Ele é gamer Ele é PC gamer Entendi Nossa Dele jogar falgagem no teclado Me parece errado Ele joga dentro do mesmo Eu acho que você ganhou sim A gente fez você ganhar Amor Mas não foi mérito meu Ah não importa É Mas de fato você ganhou Amor Você vai contar na live Eu tava sonando ontem Eu sei se eu conto Foi bonitinho Ó Ontem eu tava conversando com o Luca né E aí enquanto ele conversava comigo Ele dormiu Clarice Aham Ele tava na cama Ele tava cansado Dito isso era tipo Onze da noite Eu já tava Não Era nove horas Eu lembro É Aí ele dormiu Enquanto conversava comigo Só que Ele ficou sonando Ele continuou falando Aham Né E falando umas coisas nada a ver Umas coisas nada a ver Aí ele perguntou pra mim Não sei lá o que O Abel Tem que levar o Abel Acho que ele falou um negocinho Eu falei Tem amor Aí ele falou Eu vou junto Eu falei vai Ele por que Eu falei Porque você é meu namorado né Aí passou um tempo Ele Não tem que levar o Abel Na Smart Fit E aí De repente Ele Ele Ai que fedor Ele fez cocô Ele tava sonhando Que o Abel Fez cocô Na Smart Fit Incrível Incrível Na cabeça dele Ele tinha que levar o Abel Pra tomar banho Mas primeiro Ele tinha que ir na Smart Fit E aí ele levou o Abel Junto com ele Entendeu Entendi Entendi Aí o resto Não sei se eu conto Porque é muito triste Coitado do meu gatinho Oxe É triste Não vou contar E vou te dar a vaga Por enquanto Que eu quero ir beber água E lavar o rosto Tô com sono Ok Por que que é triste Eu fui no banheiro Clarice Voltei E o Luca Tava chorando Um monte Chorando muito Aí ele tava chorando Que ele tava sonhando Que eu tinha terminado com ele Ai coitado Chorando Aí eu abracei Ele falei Não amor Eu te amo Não vou terminar com você Ai meu Deus Eu vou chorar Eu vou chorar E aí tem beijinho dele Ele parou de chorar Mas ele tava chorando Muito com ele Mas não acordou? Não Não posso O Luca tem um sono Muito pesado Coitado É mais ou menos Os barulhos Ele acorda fácil Mas eu sonhei Que o Abel Terminou comigo Mas eu não lembro De chorar nem nada É Hoje eu acordei Com o Buyumiano Aqui na porta E a Leonor falando Que foi Você tá chamando Os outros gatos Pra bater neles? E o Yoshi? Não Porque o Buyum Acordou de madrugada Não sei o que É O Matapara É O Matapara Ai o Yoshi Minha madrugada Minha madrugada É um conceito muito bom Ai eu não peguei o negócio Ai meu Deus Meu Deus Que pesadelo Não pegar o turbo Meu Deus do céu O boost Que pesadelo viu Mas eu nem lembro De nada Mas eu sonhei Essas coisas Só não lembro De falar Nossa Você tava falando Muito Eu fiquei até Assustado Será que ele tá Passando mal Será que ele Sei lá Fiquei assustado Assim Eu tinha um amigo Que ele era sonâmbulo No nível de ficar em pé E andar pela casa Sabe E aí Nossa Clarice Tiveram que mudar O quarto dele Pro térreo Quando ele começou Até isso Nossa coitada Que é pra não ter perigo De ele cair da escada É Nossa verdade E teve uma vez Que ele levantou Abriu a gaveta Do guarda roupa E começou a fazer xixi Assim em cima das cuecas Meu Deus Eu conheço Muita história De sonâmbulo Que mija Que mija Que sonha Que tá mijando E aí vai pra algum lugar Do aleatório da casa E mija também Obrigado Thiago Eu tive isso Eu era criança Sei que eu tava na Disney Do Mickey E aí tem aquele DVD do Mickey Legal Legal E aí ele falou assim No meu sonho E agora Vamos mijar E eu comecei a mijar na cama Ele falou assim Ele falou assim Pra mim Vamos mijar Acordei todo menino Eu lembro semana passada Foi terrível Né amor Pelo menos não foi Ai que delícia É porra É o Mickey Podia ter pegado Mais pesada É só andar pra frente É Se você ficar pra trás Esse ventilador Te joga longe Então você não para de correr Junto com a esteira E cuidado com os obstáculos Pula Eu já faço Coach Hook Pula Pula Filha da Pula Ai Ai Caralho Difícil É Que que se transformou Nesse jogo Eu sinto mesmo Que cada temporada Vem jogos mais difíceis Nossa E esse Mas faz sentido Né Esse é um amigo É o Junior Tipo Ele é um Grande amigo meu A gente foi amigo Por muitos anos E a gente é muito amigo Até hoje Morreu E Por vezes a gente foi Dormindo na casa de campo Assim Eu, ele E uns outros amigos Nosso Que era o meu filho da puta E Eu e ele A gente ia dormir No mesmo quarto Só que eu não dormi nada Porque ele roncava muito alto Nossa Ele parecia uma serra elétrica Tentando ligar Quando eu ia dormindo Sabe Nossa E eu acordei ele várias vezes Assim Ô Você tá roncando pra caralho Pô Não tô conseguindo dormir E aí até que Sei lá Eu fui pra sala Tentar dormir no sofá Só que aí já era tarde demais E eu dormi tipo Uma hora E acordei Porque já tá na hora de sair Eu gosto que Dormir com alguém que ronca É sempre assim né Você acorda a pessoa Tá roncando pra caramba A pessoa fala Foi mal Volta a dormir E continua roncando É Eu tava zoado De sono Eu não tava raciocinando direito também É que toda história é assim É Falando em zoado De sono Clarice Acho que foi essa semana agora Eu vim aqui pra sala O Yoshi tava dormindo Na poltrona Passou meia hora O Yoshi tava dormindo No chão da sala Passou meia hora O Yoshi tava dormindo Na minha cama Meu Deus do céu Como Ele saiu dormindo Pela casa assim Caralho Como Yoshi Como É porque Foi o dia Da audiência Com os advogados Ah coitado Coitado E aí eu fiquei morrendo De sono O dia inteiro Aí eu fui dormindo Aos pouquinhos Eu fui dormindo Pela casa Assim Merda Não Eu acho que vai sair Pronto Eu vou beber água Logar um rosto Aí a gente vai ter que botar Não quero chat de voz Menos eu Eu acho que o meu Ele já aceitou O que eu não quero É não Apareceu pra mim O meu tá aparecendo Em todas Ai que desgraça Eu acho essa prova Difícil Essa é muito difícil A dificuldade Como sempre São os outros Puta que pariu Consegui Boa Eu não tô ouvindo O som do jogo Tô pelo celular Como assim Calma aí Tem que dar uma aquecida Antes de abrir as apostas Dito isso A gente jogou a primeira Ganhou a primeira Já É mesmo né A gente já jogou uma Teve um dia Semana passada Ai puta Merda Eu caí Eu pensei Ele ganhou Três partidas seguidas Merda Quase eu consigo É verdade Que eu joguei da esteira E eu ganhei É a primeira Que eu joguei da esteira Caraca Qual a da esteira É fitness e gamer Ao mesmo tempo Não Na esteira Ele fazendo a esteira Caralho Você instalou no suíte A esteira fica no meu quarto Caralho Eu fui só de boberar Vou jogar aqui Só pra passar o tempo Eu ganhei a primeira Depois eu joguei mais duas Eu perdi Mas a primeira eu ganhei Porra Mas o que eu vou fazer a esteira Lux quando você tiver aqui Você não precisa parar São exercícios Tem uma esteira parada Ali em cima Pode aí Pode continuar usando E de novo essa Olá Mariana O que que é o problema? Não Só que eu sou Olá Mari Que daí Você toma banho Faz a esteira E toma banho É o que eu faço Mas aí até lá Até lá Muita desculpinha E a esteira Fica aqui na sacada Então é de boas Na sacada Tanto que sempre que eu tenho Na laje Na laje Sempre que eu termino Eu tenho que abrir todas as janelas Colocar ventilador pra fora E tal Pra sair o cheiro Caralho Caralho Até por causa Não mas na verdade É muito mais por causa do Do silicone Eu não sei como é que é o nome O negócio tem que passar na esteira Que solta e faz Ah Silicone Eu vi Silicone É graxa Uma coisa assim Não é silicone É silicone É isso Somente eu comprado pra passar na esteira Que tem aqui A gente acabou Não passou A gente vai passar pra vender Não passou sim Porra Passou Não Passou silicone Não passou nada de porra Não Na esteira Fica tudo grudento E aquele tiktok Que a gente viu o outro Do cara fazendo uma rosquinha E ele goza no final Ele não gozou Meu Deus Nossa O que? Não Não quero saber não Obrigada Ai caralho O que que tá acontecendo? Caramba Ontem eu joguei uma Custom Na live do Totoro E ai ficou Eu e mais um maluco Nessa final Ai um tempão Mas ela é muito difícil Tipo ela não acaba nunca Assim E a pessoa tem que atacar a outra É Eu não consegui ganhar uma nessa É Yoshi Não precisa atacar ninguém não Não Yoshi Ai você falou Não precisa atacar não Ai meu Deus Quem que vai ganhar Você tá apostando em quem aqui agora? Eu tô apostando no robô No Astro Bot Quando você aperta a bola agora Aparece altas coisas Ele é aquele robô do Playstation 5? Ah sim sim Eu já tinha visto isso Menino do grupo Ele é aquele robô do Playstation 5? É É o Astro Bot Tô apostando no Astro Bot também É Já volto amigos Eu vou sair do grupo Amém Amém Vai lá Vai lá Acredite O Miriam falou Eu tô muito boiolinho Desde que eu assisti Heartstopper Pena E nunca vai rolar comigo Aquele curta Que a gente assistiu ontem É Out O nome do curta É A gente viu na Disney Plus Bem bonitinha Olha que assado É literalmente um curta A gente tem 3 minutos É Tá na Disney Plus É porque Eu não sei se você vai achar Com o nome em inglês Mas é muito bonitinha Mas tava em português Então Então Mas é que O Out é o nome dele em inglês Em português Eu não lembro qual que era Entendeu? Ah Eu também não lembro Mas sei lá Sair da mágica É É isso aí mesmo É É o do casal se mudando Exato Aí ganhou o Astro Bot Gladys Inclusive Aí Aí Sempre confiei Agora tem como eu colocar nome No Fall Guys Dá bastante tempo já É o nome da Steam No caso Ah Ah sim Sim É isso que eu quis dizer Você não pode botar Gay Roludo Underline 69 Por exemplo Porra Você pode botar Na Steam Né Esse nome Pode De fato Pode Queria botar Gay Roludo 69 Pelux Te convidei Aceitei Deixa eu mudar Minha skin Rapidinho Que eu botei Essa skin De zoeira Mas eu tô Com nervoso Dela Mas é bonitinha Essa mochilinha Pelo menos É a mochilinha E a pochete Sabe Eu botei De piada E aí Agora Já deu Já deu A piada Eu vou botar A mochilinha Com Não pode botar Jalan Bipau Jalan Bipau Jalan Bipau É bom Não Eu tô muito triste Ainda não Superguei a loja Grátis Eu também não É que é um por semana E diariamente É um monte de item É Item de bufunfa E é muito caro a bufunfa Muito caro É Eu queria que nem que fosse a coroa Que é um negócio mais raro Eu uso pra pagar Sei lá Metade das bufunfas Assim Alguma coisa que eu consiga ganhar Então Agora Você consegue bufunfa Com o passe Né Mas Sabe Ainda é pouco É muita catação de milho E várias das bufunfas É no passe pago Que a gente já tem Mas sabe Nas próximas temporadas A gente não vai ter É Você tem que pagar Pra ganhar o Dinheiro Tipo Ou seja É Amor É o meu comentário Noite Amor Amor Eu achei engraçado Boa noite Vamos lá Eu tirei da minha cabeça Tirou da sua cabeça Amor Boa noite Amigos do Rokushita Boa noite Não é botar Não Rafa Só queria que o Luca Jogasse uma dessas Novas fases Bem Tá bom Só queria que eu não Chegasse na final De forma alguma Tá bom Obrigado Será que o passe Se paga Acho que não Não Quanto tá custando o passe Inclusive Boa pergunta Eu não vi Mas eu duvido bastante Que ele se paga Viu Oi Amélia Olá Amélia Olá Obrigado Obrigado Mouse Pelos seus 10 meses Obrigado Obrigada Muito obrigada Acho que cai na partida Boa Miriam Seu nick é Miriam mesmo Vou procurar Agora que tem jogador De console Tem crossplane Na verdade Demora mais Pra começar As partidas É Não consigo ativar Os nomes Aqui Tem que esperar Tiverem Clarice Você tava falando De jogar no teclado O Rafa Me deu Recentemente Um Recentemente não Faz um ano Já que eu tenho Um controle Que imita O controle do Switch Que ele conecta no PC Mas essa semana Eu ganhei dele Tipo um console Que vem dois controles Assim de Xbox Entre aspas Controles que parecem Controles do Xbox E dá pra conectar no Bluetooth Então Por que você não está usando Ah Porque ele tá em casa Ah ok Justo É uma borra não É porque eu não sei Jogar no controle Caramba Ah jura Nossa É eu falei O Luca só jogou Na vida Minecraft Coisa de PC Entendi Entendi Ele nunca teve console Então Ai meu Deus Agora eu tenho dois É verdade Ai porra Ah Pô Esse negócio fica chegando Eu não podia passar direito É Ah é meio que no timing Ô Pelux Ai Passei você Pelux Ai meu Deus Ai puta que me pariu Caralho Acho que é a Mira É ou o Mira já passou Ou ele não tá com a gente Ele disse que é a banana de pijama Pelux E ele já passou Se fosse o Mira Tinha acabado de morrer Ah Tem dois passos Ali é a banana de pijama E o passe pago Sim Sim Só que a maior parte dos Dito isso É a mesma progressão O passe Você sabe Aí tipo Tem vários que estão Com o cadeadinho O cadeadinho é só Do passe pago Ih Raíro Faz um tempo Tem uns meses assim Talvez desde o começo do ano Alguma coisa assim Nossa Giga Blue Muito melhor eu acho Que Dark Souls 3 Em lore O Dark Souls 3 A lore dele é legal É um closure Mas É meio jogado Assim Eu sinto muitas coisas dele Eu acho O Elden Wing Muito mais redondinho Muito mais interessante Olha aquele negócio Que você bota no carro Pra passar o pedágio Eu ainda não Aprendi Tudo da lore Do Elden Ring Mas eu acho Tem umas coisas Meio jogada também Não sei O que? O que? Fala que eu vou te falar agora Não, mentira Quanto custa o passe? É que as poesas aí Ah, mas Eu acho o Dark Souls 3 Bem mais jogado Bem mais completo Não, não, não É O Elden Ring É muito mais legal Quanto custaria o passe Do Fall Guys? Então Quanto custa, né Porque ele tá Né A gente ganhou o passe de graça Mas os gratuitos Ai, nossa Fudeu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu morri Eu sobrevivi Eu passei também Eu passei também, tá? Caralho, mas eu sobrevivi Por sério Eu tava na lama Já encostando Eu acho que dá o suficiente Pra cooperar o outro Ah, eu vi o Miro ali Olha o Miro Bairando de pijama Eu tô vendo Eu tô vendo, Miro Lá não tô É verdade Essa prova acaba muito rápido Acho que o pessoal Não pegou o jeito direito ainda É, ou fica se demorando Na esteira Ele não pode, né Realmente tem que ficar Correndo sem parar Disseram que o passe Se paga no nível 60 Ele dá 1.500 De otário coin Até o final Ele paga Ainda sobra 500 Ah, então 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 O passe de batalha É 23 reais O season pesa, guys Ok, ok Dito isso Nunca passei Do 40 nos passes Mas qual o passe? Porque nos passes Do Fall Guys Vários A gente chegou no final Então Mas o Ratiarol não É Não, ó Dito isso Os últimos Acho que 2 passes Eu não cheguei no final Eu também não E a última temporada Teve 2 passes, né Na mesma temporada Eu não cheguei em nenhum delas Nenhum deles Caralho, o cara esbarrou em mim A do circo Teve 2? A do circo foi a última Eu não lembro Foi assim que durou mais tempo Aí a última Antes dessa ficar Free to play Foi, a última foi o circo Ai, que desgraça Caramba, que difícil É, bebê Ó, eu e o Mílio aqui Ó, o Mílio Tchau, Mílio Ai, eu fui democada Por que você ganancioso Eu perdi o álcool Caralho, o Mílio conseguiu Eu não Ai, eu quero Eu quero Ai, filha da puta Alguém bateu em mim Ai, essa fase é muito difícil É muito ruim Eu não vou conseguir passar, não Não, eu nem acho ela ruim Assim, eu acho que ela é ruim Eu não peguei o jeito Ela é muito difícil Eu acho ela não Se eu não consigo passar, ela é ruim Entendi É um bom argumento Puta que pariu Puta que pariu Não Não Desculpa Ai, pô, o cara me empurrou Vai, mais um pouco Mais um pouco Agora eu não consigo mesmo, velho O pessoal já começou a passar Já era Eu preciso de mais um só Vai ser esse aqui Que tá bem deitado Meu Deus Ai Mas pelo menos não é igual Tipo, quando eu jogava Quando uma pessoa passava no aro Ele não existia mais Agora dá pra passar Várias pessoas Ah não, nessa fase, né Nessa fase Especificamente nessa fase Ah, entendi Bom, amigos É isso É, o caminho também já era Mais uma vez na trave É, eu fiz oito barraquinhos Não diria que foi na trave Mas Eu fiz onze Pra quem não joga há muito tempo Doze Qual que era o nível máximo Dos passes antes? Era tipo sessenta? Carice Não foi, amigo Não vai Não vai nem fudendo Talvez aqui Agora Boa, Carice Boa Caramba Vapo demais Vapo demais, porra A última É, Mari Essa fase é muito difícil mesmo Eu tenho que Eu tô pegando o jeito ainda Mas tá demorando Mas assim Você passou dessa vez Então Sim, na última eu quase passei Agora eu passei Então, tipo Coragem Mickey Mouse É bom coach, acho É um bom coach Eu gostei que é do Mickey Mouse Essa aí Esse coach Exato Ele esteve aqui no Jogabilidade E, Clarice Ontem eu tava assistindo Tiktok E aí apareceu um cara Com a camiseta do Jogabilidade Aí eu abri o coach dele E ele tinha vários Com a camiseta do Jogabilidade Aí ele tem um camiseta do Jogabilidade E aí ele falou Ah, você aqui Manda um beijo pro Rafa Aí eu achei muito legal Ai, que fofo É um mostro de olhinho puxado Cabelo grande Não sei É Não sei Agora que você falou Ele tinha LED azul Desculpa Desculpa, amigo Eu não sei quem era você Mas me desculpa, amigo Você matou alguém? Não, não Mas eu fui pro mesmo lugar Que o amigo tava Algum de vocês O nome do canal dele é Agora Tron Agir em Tron Não morri, nossa Mas eu sobrevivi bastante E sim Ele tem o cabelo puxado E o cabelo Grande e o olho puxado O cabelo puxado E o olho E o olho grande Caralho Mas eu peguei ele Ai, pode falar Não, morri Pode ir Não, é Eu mostrei ele pro Rafa Já, muito tempo atrás Eu achei doido Eu achei doido ter aparecido O lance que ele tava usando A camisa de canal streaming Né Que ela é muito linda Só que ele tava usando Com uma cor Que eu nunca vi Que é um vermelho Assim É, eu mandei Eu até comentei Em um vídeo dele Achei muito doido Eu ainda não peguei Tipo Ah, fazer uma estratégia Pra essa final Assim, eu não sei se é bom Andar numa linha reta Se é bom andar de água nao Essa também não peguei ainda não Viu É, o que eu faço É, eu tento ir tirando A camada Da mais de cima Pra mais de baixo E eu deixo a câmera Meio um pouquinho de ladinho Pra eu ver a velocidade Que o negócio tá andando É, se usa da câmera Eu faço Mas tipo Como assim Você vai tirar as camadas Você vai todos azuis Depois todos amarelos É, que é pra eu precisar Pular o mínimo possível Eu não chego nessa fase Amigos A fome Ela Existe Persiste Comprar o polo de pote Pra você, cara Isso aí você come Enquanto eu jogo Mas o Você não tá Com comida? Você vai preparar? Ah, tá pronta já Mas assim Tá semi-pronta Digamos, sabe? Eu tenho que fritar Só a luz Ô, Milho Milho Mata esse moço aí Pra eu ganhar, Milho Caga, é verdade Eu digo que tá aí ainda Mas demoraria Uns 15 minutos Ele tá ainda, hein É que eu ia falar, Clarice Que eu ia dar espaço Pra alguém agora Mas se você fosse lá Daria pra Eu jogar mais uma Tranquilo Dá pra eu aguentar Mais um bocado Senão eu quero tentar Comer com o André Na real Então Ah, a formiga morreu Seguindo suas ordens Ah, não Milho Não pode confiar No Nossa O buracão Aí Um negócio Que eu não consigo comprar Porque é gringo Que porra é essa Já morri bastante assim Ah, o que porra é essa O que porra é essa Ah, o que Não sabia, Milton Que legal Vou mandar mensagem pra ele Então Obrigado por me avisar É, como é que é O que que foi Falou que o Gui Dias Usou camiseta de jogabilidade No ping E falou que o DDD Participou num podcast Com a gente Ah, que da hora Querica Ok Ok Querica Você quer entrar aí, Orson? Você quer sair? Se quiser sair, eu entro Não Se você quiser jogar Eu saio Que Deus que faça Então pode jogar mais um aí Depois eu vou Vamos jogar uma Todos os shows Olha o show de equipe Clarice, o que que você prefere? Equipe Vambora É, o ruim é que Tipo, não dá pra pular Porque é tão rápido Quando você pula Você perde velocidade, né? Comprar gringo É tráfico humano Clarice Falou, Davi Então por favor É verdade É verdade É verdade Aí, ops Ops Olha aí Olha que delícia Que tá agora Um monte de gente O jogo começando rápido Não é Limparam o bolo do servidor É um bolo de pote O bolo de pote que a gente tava comendo Clarice Puta merda Ou melhor Se fosse um bolo de pote Clarice Nada disso teria acontecido É Aí a defesa do bolo de pote A única coisa que eu sei da Dani Noce Ah, ela é a da hamburgueria Disruptiva, não é? Não, essa aí é... Eu esqueci o nome dela já Bel Pé Bel Pé Ok É que a parecida do Dani Noce e Bel Pé É meio parecida, eu acho A Nani Doce não é A Dani Noce A Nani Doce Eu adoro chamar a Dani Noce É que ficou na minha cabeça A Dani Doce Ela tinha um canal de culinária e viagens Era muito útil Até eu descobri que os editores eram escravizados Mó rolê Mó rolê Puta merda Eu devo ter associado o bolo de pote a ela Porque ela deve ter falado nos stories Pra galera fazer bolo de pote Pra empreender Alguma coisa assim Acho que nem isso não, viu? Porque ela não chegava a falar isso não Quando ela fazia bolo Quando ela fazia doce Ela não fazia só bolo Ela não falava nada assim De empreendedorismo Ela não era tipo muito dessas não, sabe? Saudades, bons tempos É, então Aí depois que ela virou Faça seu próprio mercado Construiu seu próprio mercado Ela não fazia mais doce Então Oh, nosso time é muito bom É isto, é isto Estou pronto Belpeste E a incrível Zé Beleu Acho que a Amélia escreveu o peste sem querer Mas foi boa Belpeste É o... Como é que é? O alto falho, né? A minha semana Ah, Rairo, nem me fala Também a primeira Acho que não foi a primeira vez Que eu fiquei puto no Twitter Fiquei puta no Twitter Mas É... Que momento, né? Ai, por que você não faz bolo de pote Pra empreender E ganhar dinheiro? Uh... É... Tava, tava difícil, Matheus Pra achar jogador Ah, na... Quando o coisa O Free to All, né? Quando lançaram Não, não, não Antes, antes de lançar Ah, tá Tava, é? Lembra Lembra que a gente tentou jogar algumas vezes E tava difícil de achar gente pra jogar? Ok, ok A gente teve que jogar A questão bom gás É, faz sentido É só vender 100 bolos por dia É simples Eita Fruta, fruta, fruta É o Hunter x Hunter das frutas Fruta mais fruta Amor, esse tem que... Você já viu esse, né amor? Esse é muito chato, meu Deus Não Assim, vai cair as frutas A gente tem que contar Quantas frutas tem de cada Aí vai aparecer um número na tela E aí você tem que ficar em cima do quadrado Cujo número corresponde àquela fruta Entendeu? Teve isso E teve o cara falando do espetinho também, né Do carrinho de espetinho Aí você, depois você Em pouco tempo você consegue Ter outro carrinho Pagar alguém pra ficar no carrinho Nossa senhora Que ódio Em pouco tempo Pô, paga 10 reais Pra outro humano Ficar no carrinho pra você E show, né pô Show, 10 reais por dia É que dá, né Não é muito trabalho É três mamão e uma banana, né Acho que sim Ok, vamos lá gente Três mamão e uma banana Três mamão e uma banana Três banana Três mamão Mamão, mamão, mamão Que é essa pera aqui na verdade, né Nossa, quando o Rafa chama a pera de mamão Eu morro, pô, Deus Que difícil Três cocos Quatro graviolas E uma uva É Uma mora, né Amora É, três cocos Quatro graviolas E uma mora Três cocos Quatro graviolas E uma mora Três cocos Quatro graviolas E uma mora Três cocos Quatro graviolas Graviola, graviola Ah, ah Olha, tava muito longe Nossa, quase que não foi Uma longa Loucha Gamer É o Ardo Nossa Quatro cocos Três mamão Três mamão E duas pitaia Quatro cocos Três mamão E duas pitaia O que que tem dois imãs? O imã é só pra te confundir Só Quatro cocos Três mamão E duas pitaia Quatro cocos Três mamão E duas pitaia Quatro cocos Três mamão Duas pitaia Quatro cocos Três mamão 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 Tem alguém que não foi? Amor Eu não tô conseguindo Sair dali Ah, porque as pessoas Não tavam se movendo É, ele tava muito preso Ops Tudo bem Ops Vizendo o cara da água Que o cara da geração de valor Levou no Nerdcast Deu mal atleta na época Porque dava a entender Que ele ficou rico Vendo no água no sinal Mas na realidade O cara ganhou um grano mesmo Dando palestra Motivou o cenário Para empresas Pegou o mauzão E eu lembro vagamente Dessa história Não lembre do Kadesh Talvez eu já não Assim, eu nunca fui de ouvir Os Nerdcast Não, eu também não Mas tipo Todo mundo comentou Tipo Foi um negócio que Foi comentado É porque eu também Nunca ouvi Tipo Nunca ouvi um Nerdcast Nunca ouvi um Nerdcast Faz, sei lá Dez anos É a última vez Que eu devo ter ouvido um Nerdcast Pelo menos Ó, amor Essa você lembra, né? Mas eu morri Eu vou continuar Amor, a gente tá em time Hum Na minha época Morri já era Não, amor É que a gente tá em time Aí Passa o time Não passa a pessoa E a gente fez ponto O suficiente pra passar Entendeu? Obrigado E agora a gente tem que fazer ponto O suficiente pra ganhar Pra passar também aqui, ó Tem que fazer 60 pontos Mas o time todo Faz ponto junto O pior é que o cara Falando do espetinho Me deixa mais puta Do que o bolo de pote Porque ele envolvia Você pagar Outra pessoa Pra ser trouxa É, pagar Tipo, pouquíssimo Pegar Pagar uma mixaria Pra outra pessoa Sabe? Tipo Claro, do bolo de pote É absurdo Ridículo Mas assim, pra mim É um pouquinho além Sabe? Só um pouquinho além Nossa, que difícil Essa porra A própria coisa Tá jogando malzão nessa Filho da puta Desgraçada Nossa, que ódio Ai, eu passei no branco Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu fiquei molenga Socorro Tudo bem, tudo bem Vamos lá Tá, peguei o dourado final Não, não me empurra Não me empurra Que eu já tô na beira Caralho, a Clarice Ela desenterrou agora Ah, a Clarice é tiktoker Sempre que alguém fala Não me empurra Eu penso nessa música Aí, passamos Passamos A Clarice é tiktoker Mas ela não conhecia o Matchballa Te amo Matchballa, te amo Cheirosa Te amo Pô, ali tava um zero De cinco classificados Passamos mesmo? É, pra mim tá um Um barra cinco Ah, ok Pra mim tá zero Porque esse jogo Se tornou É difícil Vamos, a música da Clarice Me larga Me solta Vai pra puta Que pariu Pra casa do caralho Aqui é o Brasil Errou um pouquinho o ritmo Mas é isso aí Você chegou perto Achei impressionante Até E aí, eu cantei Tanto essa música Me larga Me solta Vai pra puta Aqui, pariu Tem um cara Que é a cabeça do dragão E outro que é o corpo É o corpo Não tem rabo Não, eles não devem Tá num time Tão certinho Olá, Magic Calvin Boa tarde Bom dia Boa noite Mariana Nem tem mais coroa Pra pegar Então agora Desencaixa Não, é vitória Ela quis dizer vitória Coroa Significando vitória Toda avança É uma vitória, Mariana Olha, Clube do Salto É a final, hein Você ainda ganha a coroa Que vai pra que a deslake de coroa hoje É É verdade, é verdade Olha aí O Pelucos Agora ele, né Refutou Refutada Ah, eu acho que não é a final Ó, o quê? Acho que não é a final Ah, a final é a dourada, né Porque a final é a dourada, né É isso? É, ó Tá vendo? Tá a posição da equipe Então vamos só sobreviver bastante, gente Uhul Muito difícil Tancar o bostil Mais difícil do que qualquer fase do Fall Guys Exato Ah, vai segurar a tua mãe Aquela filha da puta Pois é, por que que estão segurando? Ainda tem isso, mano Olha, é esse cara Segurar, eu vou começar a chamar de gratuito Seu gratuito Aí eu acho válido Pior que é, um cara sem roupinha Um regiãozinho Não, é esse daqui, ó Que tá ficando segurando todo mundo Se não quer segurar todo mundo Vai segurar tua mãe Aquela piranha Caramba, ah tá Nossa amor, você parece que você teve 15 anos Ah, bicho Ah, amor É, morri Bem, eu tenho 15 anos, mas tô vivo Ah, eu tô vivo não, morri Não Clareci, é nóis É, é vocês É muita pressão Vai, bonde do Rio de Janeiro Quero que isso venha Ah, meu Deus 25 segundos Ai, meu Deus Ah, tem um time que ficou melhor Live de sábado A gente vai passar A gente vai passar A gente vai passar Ai, meu Deus Peluco Tamo bem, tamo bem Ah, acho que não vai dar, gente Vai sim, vai sim Não tá com exclamaçãozinha ali Ah, vocês estão em terceiro Não, não tá com exclamação não, Rafa Tá maluco? Aí, ó Sobreleveu Ué, aqui tava Com exclamação Aqui também tava Bugadaço, João Nossa, tá Tudo bem, tudo bem O importante que a gente se viveu Ok Ponto bugado Eu não passei Nenhuma fã Estou no final É o Rafa, Matheus De Geira Não, aqui tava Gente, volta Clipa Tava ali O terceiro lugar Tava com exclamação Tinha dois, eu percebi O que tava no meio Em cima, assim Terceiro Era por nossa posição Eu não tava Mas na esquerda Que é onde vocês Deviam estar vendo Tava Ah Uai Aí, isso eu não entendi Mas tinha um lugar Que não tava E um lugar que tava Gente, lembra dessa fase? Pois é É verdade Então, não tem mais jogo De equipe No solo Só tem jogo De equipe Assim Quando tá realmente Em equipe Ué, mas o rolão Que a gente acabou De passar Era solo Não era equipe Não, mas esse Tem que fazer Tem que fazer Tem que empurrar a bola Relaxa Pra neve Tem que pegar O máximo de neve Que der Ué, por que esses caras Tão aqui? Ué, por que isso? Qual é essa? É verdade Tem os amarelos E os vermelhos Aqui Ué, é verdade Tá tipo Pra já começar Pra já começar Atrapalhando a pessoa Ué, mas não é justo Vocês devem estar em outros times Ah, entendi Não, não, não Não está em outro time Gente, a gente está no mesmo time Não, tipo Não Vocês estão empurrando a bola Amarela Sim A gente está na azul É Eu estou empurrando a bola amarela Não, amor Para de empurrar a bola amarela A gente é o azul Mas eu caí ali Mas não Abis, para Não, e a bola Nossa, que bosta Ele não fazia isso antigamente Ai, que bom Pelo dia Não, e aí Tipo, a gente está com 200% Agora já era A gente não conseguiu A gente não conseguiu A gente não conseguiu A gente não conseguiu Por que a gente está Porra, só eu Pelo aqui, viu Caralho Mas tinha 400 pessoas Nossos spawn Com a bola É, tio Dois germinas e dois amarelos Para a nossa bola Caralho É um jogo de equipe E aí eu caio na outra equipe É, tipo Caralho Como assim Caralho Vai se f*** essa meme Nesse jogo Achei esquisito Nossa, gente É da mais erradasso Não, não é Normal Aqui para cá Gente, para cá tem Tem neve Assim Ah, não Aqui está bom Aqui vamos para frente Qual frente? Tá Desculpa, né A minha, né Vai, Rafa Eu acredito no Rafa Para segurar o amarelo Não, já era, gente Já era Já era Já era A gente foi agarfado pelo jogo É, nossa Mas isso aconteceu com a gente também, né Porque se tinha gente no nosso Mas eles estavam mais espertos Estavam mais ligados No que que é o negócio? Estava indo muito bem Só eu estava pegando a minha bola Eu falei Caralho É claro O amarelo devia até pensar Nossa, que otário Ele está ajudando a gente É claro Que jogou uma merda Não, não estava nada O amarelo estava confusasso também Eu achei muito imbecil O fato de eu cair no outro time Sério, eu achei imbecil Eu achei bem confuso Bem bosta Ah, eu achei só confuso Mas a ideia Me parece ok Ah, eu acho que depois É acostumado Sabendo Droga, amarelos É, mini agora Mas aí cair Essa menina Que me chamou dos meninos Caralho Entra no meu lugar E eu acho que eu fiquei puto agora Meu Deus Não, não, Mira A gente sabe que não é bug não A gente percebeu que só mudou de mame É Quem é daltônico perde E aí? E aí o Abyss tem que sair, né? Eu não sei como sai Aperta Tab E sair do grupo Você saiu da partida? Eu saí Não peguei nem recompensa Falei Foda-se essa merda Ah é Aposta aí Perpetos Entra o Yoshi Entra aí Caralho Não mostra Nunca mais Essa porra Desse diálogo Vai tomar no cu Mas eu também marco isso E ele continuou mostrando Oh, vocês querem usar um skin combinadinho? Oh, todo mundo de macaco Mas eu não tenho macaco Mas nenhum macaco? Acho que eu não tenho nenhum macaco não Deixa eu ver se eu tenho algum macaco Querem ir dragão? Vamos dragão então Eu não sei se eu tenho dragão não Eu já ganhei Eu acho que você já ganhou sim Ixi, peraí Deixa eu ver primeiro se eu tenho dragão Peraí Qual que é o nome do dragão? Só pra eu achar ele aqui É Corpo de Dança do Dragão Aí tem Calda de Dança do Dragão E Cabeça de Dança do Dragão Será que é Dança do Dragão o nome? Não, acho que é Corpo, né? Se o Pelux leu assim Eu tenho Cabeça de Dança Calda de Dança E Corpo de Dança Você achou Corpo de Dança, Clarice? Ah, sim, sim Achei o Corpo E achei tudo Calda e Cabeça No começo Como é que vai ser? Ah, não Ah, tá Ok, ok, ok Mas peraí São três partes E quatro pessoas, né? Coloca dois corpos Tá Bom Então vai ser o corpo Eu vou ser a calda Eu Eu vou ser a cabeça Mas e aí a parte de baixo A gente bota o que? Alguma que combine? Nada? Não, tem O nome é A parte de baixo Se chama Cabeça de Dança do Dragão Amor A Bianca tá toda jogada Aqui no sofá do meu É porque eu limpo ela Ih, amigo Não sei se eu tenho não Peraí Cabeça? O Abel tá jogado no sofá Cabeça Você deve ter a parte de baixo Tenho não, hein, amiga Ah, tenho sim É Dança Peraí É Dança do Leão que eu tenho Não do Dragão Ué É em cabeça Vai no C Ué, mas eu tava no C E num cadê Calma, é que o corpo Vem antes É, a gente libera Abacaxi, Abduzido Alien A gente libera antes Então se você tem Alguma parte do Dragão Você deve ter o É Não tenho Acabou o A já E eu não tenho nada Não, é no C É no C Não, tá Ah Ah, é verdade Você tem razão Eu tenho É Pá de cima Carinha E o rosto E o rosto Esse rosto é difícil Ter igual, né É, é mais difícil Eu tenho o rostinho vermelho Fica bem bonitinho Furioso? É Tá Então vou botar esse rosto também Coloquei o rostinho furioso Colérico furioso Pronto Aí Bora Tá tudo certinho Tá, o Yoshi é a bunda Tá Vai Yoshi Aí numa fase que dê pra Pra gente ficar junto Tipo aquela das frutas Alguma coisa Se a gente tenta fazer Pelo menos uma vez Só pra tirar um print Tá bom Se a gente morrer Vai valer a pena Eu não lembro disso Nossa, inclusive eu tô assistindo o Alanzoca jogar The Quarry, né Mas a cada 5 segundos ele fala Dança gatinho Dança Ai, de insuportável E eu tô tipo Caraca Chega Para Eu quero assistir Eu tô um pouquinho irritada Mas eu quero muito ver ele jogando Eu tô assistindo ele jogar The Cycle Ah, sim E ele tem um amigo chamado Eu não sei se é o VX ou se é o Fox VX É o VX que ele tem uma mesa de som Com todos os sons do Rodrigo Faro Insuportável E ele fica lá Cavalo Dança Gatinho Dança Ih, Rá E não tem graça nenhuma Esse som É assim Não, eu acho que Eu acho engraçado Eu acho que pontualmente Tem graça Mas eu acho que Depois de Tipo, a cada 5 segundos Você fala Ele gosta Ele gosta Dança gatinho Fora que o Ele gosta É um Ligeramente homofóbico, né Ai Eu não tinha problematizado ainda, Rafa Obrigada Eu tô aqui Se o contexto que é usado Ele gosta É pra quando É tipo, de ser humilhado Sei lá Eu sempre achei que fosse isso É de safadeza Tipo, a mulher Mais uma vez São todos sem graça É, ok Tipo, eu nunca tinha pensado De modo homofóbico Pensei, tipo Sei lá Tipo, ah Ele gosta de ser humilhado Ele gosta de safadeza Tipo, né Ah É porque Geralmente Foi usado no contexto homofóbico No programa Sempre foi usado No sentido de safadeza É, então Exato Tipo, eu vi pouquíssimo Eu vi só o Casimiro reagindo Mas ela sempre tipo Assim, a mulher estava um milhão Do cara E aí ele estava tipo assim Oh meu Deus Ligue para mim Ele gosta Obrigado V1590 Pro seu primer Muito obrigado O momento muito claro Que eu lembro É quando a mulher fala Ah, você tem duas línguas Aí ele Que? Não Você quer ter? Aí o cara toca E ele gosta Coisinhas assim Que engraçado Caramba Então, mas essa parada É a vergonha alheia Do momento Oh, olha como a gente ficou Bonitinho ali Ficamos Ah, um pouquinho fora de ordem Mas foi quase É, para mim está fora de ordem Para mim está muito da ordem É, para mim está fora de ordem Ó, o Matheus já falou Tem alguns momentos levemente homofóbicos Que é usado sim É, porque eu não assisto muito Né? Só vi, tipo, alguns momentos Eu também Eu só vi, tipo, acho que dois episódios Quase me reagindo Eu esbarrei no TikTok do Sonoplast Né? Desse programa aí E ele disse que tem um botão lá Que chama Ai Gay Ele disse que Ó, gente, não me cancelem Porque quando eu cheguei Já estava aqui assim Ele apertou o botão É um Um homem gemendo Aí o nome do efeito sonoro É Ai Gay É triste, triste É, triste Assim Também, né? Esse programa não precisa de nenhuma defesa Né? Pelo amor de Deus Dito isso O cavalo Eu acho muito engraçado E não sei porquê Eu acho engraçado É muito engraçado Ó Não é Eu só acho Eu só acho o cavalo engraçado Naquele Naquele vídeo que eu te mostrei, Clarice Que era um moço lá do Que ele vai dar uma de DJ Aham Como é que era? Ele vai É É só isso No autotune lá Ah, sim É bom, é bom, é bom É bom É, cara cantando É Não, assim Repito Eu não vejo problema com os sons Eu acho engraçado e tal Mas tem que ter uma parcimôniazinha É, tem que ter uma parcimônia Tem que ter uma parcimônia E ainda mais que o Alanzoca Nesse momento Ele não tava nem usando o som Ele tava falando mesmo Sabe? Aí é pior ainda É Mas quem que usou o som? É, é o próprio Alanzoca falando Assim Tipo, em um momento Mas É, tipo Ele tá jogando Aí tipo Acontecer alguma coisa no jogo Ele fala Ele gosta Ah, ele fala É, ele não tá comentando Ai, é Que caro Aí daqui a 5 minutos Acontece alguma outra coisa Aí ele fala Ele gosta Mas Mas em 5 segundos Ele gosta É tipo Mas eu quero muito ver Que eu acho muito engraçado Ver esse tipo de jogo Com o Alanzoca jogando Mas Tá me dando um pouquinho De irritação Obrigado Obrigado É o Didifu O Bruno Sim, de três meses Fala, Yoshi Tá divertido Tipo, tá interessante A run dele Tá diferente Tá, tipo Ainda mais que ele é muito Distraído também Sabe? Então eu acho que ainda vai Eu quero ver assim O que que vai O que que vai rolar Tipo Ele não encontrou Ele tá no momento Que já aconteceu O Verdade Ou o desafio Na fogueira Ah, ok E aí a Abby E o Nick Eles tão lá No meio da mata E tal Ele não achou Nenhuma carta Até agora Nossa Não, desculpa Não é isso Essa fase, gente Essa fase Eu não tinha Não lembrava dela não Viu? Eu tô jogando Sozinho Eu passei Primeiro Mas você lembra Qual que é agora, Clarice? Oi? Você lembra Qual que é essa fase? Lembro, lembro Não, tipo Acho que eu lembro De todas as fases Falgás como joga Assim Quando elas aparecem É de time Mas olha A Vista Tem os ventiladores Cuidado E o Alanzoca Ele é muito assustado Assim também, né Então acho que vai ser bem engraçado Eu vou atrás do Pelux Vou abraçar o Pelux Por trás Não, não faz isso não Vai ser A gente consegue, a gente consegue Agora a gente consegue Eu tô aqui atrás Do outro coro Ai, eu vou rir Vocês perderam rápido Ai, porra Perdemos já, então Não, não perderam ainda não Só porque eu queria fazer Um negócio Que triste Eu deveria ter tentado Fazer um negócio dessa Mas essa é boa Pra fazer um negócio A gente tá falando Um atrás do outro É, claro que é Vocês não sabem de nada Eu Essa não Essa é muito tensa Tipo, quando perde Não, a gente tá certinho Só faltava o Yoshi Tá você na frente É, porra Não, não, não Eu tô falando que Ainda mais Porque a gente fica correndo Igual esse dragãozinho Fica, tipo Serpenteando, sabe? É verdade Ó, a gente tem chance De ganhar Ainda porque a gente Tá subindo aqui nos ranks A gente tá em quarto É só torcer pra alguém morrer É, alguém do outro time morrer Não, a gente continua assim A gente ganha Ai, filho de uma puta desgraçada Esse cult é muito bom também É só torcer pra alguém morrer É muito bom Calma aí Clarice, eu acho que a gente consegue Mas oi, oi, oi Não, Clarice Clarice, não Vai dar, vai dar, vai dar Passamos, ufa É a fase É a fase É a fase da Nina, Clarice Amassa a jujuba Clarice, não É, Yoshi Clarice Não, como Pera Eu não tô entendendo Porra Eu também não entendi Como assim amassa a jujuba Quem é Nina? O que que a Nina tem a ver? A Nina gata? A Nina gata? A Nina É a esposa do Heitor? Do Heitor? Não, acho que é a gata Porque gato amassa pãozinho Aí amassa a jujuba Eu acho que é isso Não sei, né A Nina da lancheira Caraca, eu Nossa E tá uma coisa que Tá uma coisa que eu não lembrava Mas a existência Lancheira da Nina Faz uns 5 anos Que eu não assisti o Casimiro Mas E de tu isso A Nina, ela não amassa pãozinho muito É É Ah, mas é que gato amassa pãozinho Não tinha como o Davi saber Se a Nina amassa pãozinho não Exato Gato amassa pãozinho Não, daí tô Estou fornecendo a informação É Entendi, entendi Entendi Quem amassa pãozinho nessa casa É a Bel e Bianca É que eles são nenéns, né E amassar pãozinho é muita coisa Tipo de gatinho que lembra da mãe, né Eu disse que o Bruce Outro dia eu achei a coisa mais fofa Da Fala da Terra Porque eu não sabia Por que o gato amassava pãozinho Aí eu descobri Que é porque ele lembra de quando mamava E apertava a mãe, né Escuro, entendo Porque ele tá limpando a bosta Isso, isso, isso Caramba Que foi a Bensei que descobriu o TikTok? Que é quando ele tá limpando a bosta dele no cobertão Caramba Falando de coisa fofinha do gatinho amassando pãozinho Uma coisa que eu vi no TikTok é que O gatinho gosta É assim, não sei se é real Perda Carissa, não Perdemos a Clarissa Ai Ah, Yoshi Ai, fala, fala Fala aí, fala Yoshi Calma aí que tá Eu queria quando a Clarissa tava falando dos efeitos sonoros Que eu queria rir com todo mundo Eu não queria ser esse chato que não gosta das paradares Ah, eu morri Pode ser o chato Mas eu acho extremamente sem graça Falaram também da lancheira da Nina Eu não vi porra graça nenhuma Não, a lancheira, Danilo. Mas é que a lancheira não é pra ser engraçada. Demorei, demorei. Exato mesmo, por isso que eu tô com conversa. Eu demorei a simpatizar com o Casimiro. E atualmente eu não acho que é engraçado também. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, né, Clarice. Eu queria rir com todo mundo, mas... É ser justiça nesse mundo. Eu também não sou enxergado em Casimiro, não. Você é tudo bem, Pelux, se eu não gostar do Casimiro. É, dá que eu não gosto. O problema não é usar som, Paulo. O problema é o excesso dos sons, entendeu? É, e como eu tava falando, o problema também, especificamente do Casimiro, do Alanzoca jogando The Quarry, é que ele nem usa o som. Ele fala, ele tá jogando e ele começa. Ele gosta. Cinco segundos depois, ele gosta. É um meme, é um meme. O André pode usar todos os sons. Eu gosto do André, é diferente. Mas você gosta da Alanzoca. Se o André soltasse a cada cinco segundos o som, ia ficar irritante, entendeu? Podcast. Esse é o André. Podcast! O podcast é muito bom. Esse é bom. Esse é excelente. Mas, Marice, o Alanzoca usa porque ele gosta. Ai, meu Deus. Boa, Davi. Boa, boa. Boa, Davi. Algum mod pra fechar as apostas? Eu não posso porque eu apostei. Então é isso, ninguém pode. Eu não apostei, mas... Como é que é? Como é que é as apostas mesmo, gente? Que eu fecho aqui? É barra prediction. Assim, o mod que abriu, tinha que se responsabilizar e nessa que ele abriu de não apostar, né? Pô, mas tá dito. Escolhe o resultado. É, não. Aí ficava revezando. Na próxima, outro abre. Na próxima, outro. E o pior que a primeira vez que eu ouvi cavalo foi jogando Rust com o Pelux e com o Bob. E aí a gente encontrou um cara numa caverna, aleatoriamente, que a gente todo se prendeu. E o cara falou, cavalo. E aí o Pelux e o Bob começaram a rir. Eu fiquei, o quê? Tinha um cara que a gente... Toda vez no Rust tinha uns outposts, assim, né? Quer dizer, a gente pode se encontrar e não pode se matar. E tinha um cara que a cumprimentação dele era que toda hora falava, cavalo. Toda vez que a gente passava fora, a gente falava, cavalo. E era isso. É, e eu não conhecia a sonopatia do Rodrigo Faro. Então, esse meme do cavalo, ele veio pra mim de uns três anos atrás. Eu não sabia que vinha do Rodrigo Faro. Pra mim, ele veio de um meme de um cavalo 3D que fica girando loucamente. Caraca. A maioria também eu demorei pra me ligar que era do Rodrigo Faro, sabe? Só que descobri por agora, assim, quando eu assisti os episódios que eu assisti. Gente, estou mal. Não, eu estava bem, mas um filho de uma puta. Nossa, esse martelo aqui não foi legal comigo, viu? Durante a minha adolescência, eu não quero me tornar um velho chato desse que não gosta de nada. E aí, aconteceu. A minha sorte é que eu sempre fui uma velha chata, então... Ah não, Abel, isso aqui a gente gosta de coisa diferente. Tipo, o TikTok do cara que mora na praia, sabe? Você gosta, eu não gosto. Mas aí você tá errado. Eu sou o velho chato, né? É verdade. Aí você é o velho chato. O moço, o moço, ele é tão bonzinho, sabe? Que moço é esse, gente? É uma pétala de rosa, eu e eu achar... Esse gay? Que isso, Guilão? Não, não. É, gente, não. Vamos parar com essa de tirar do contexto que as pessoas falam. Mas eu acho que ele não é gay, não. Você acha que ele não é gay? Eu acho que ele é gay, sim, né? É que eu vejo ele como uma coisa tão legal e fofa do meu dia que eu não vou tentar ele. É que não pode ser gay. É verdade. É uma coisa tão legal que não pode ser gay. É um TikTok de um cara que ele mora, tipo, perto da praia e ele trabalha num restaurante lá e é ele contando o dia a dia dele, sabe? Aham. Aham. Hoje meus patrões viajaram e eu que vou cuidar do restaurante. Aí ele mostra a rotina dele cuidando do restaurante, sabe? Tipo, ah, eu começo fazendo isso. É, eu não sei que ele é muito simpático. É, ele é muito simpático, ele é muito feliz, ele é muito alegre. E o negócio é, ele é muito... Como é que eu posso falar? Tudo, ele faz as coisas. Ele é mãos à obra, ele é muito mãos à obra. Isso, ele tipo, hoje eu vou fazer uma casa pro meu cachorro, ele faz uma casa pro cachorro. Hoje eu vou fazer uma casa pro meu gato, hoje eu vou criar isso, hoje eu vou fazer um luar. Ah, eu acho que ele é gay. Ele é no mínimo bi, então, de acordo com o Pedro e o Jair. E olha, eles se separaram. Ninguém que mora na praia pode ser legal. O Rio de Janeiro tá aí pra provar isso. Aí tipo, ah, ele vem da própria casa, aí o pessoal acompanha o... Não, o que eu acho mais legal é que ele mora lá no meio do mato, na praia e tal. E a água dele vem da montanha, do lençol freático. Ah, não, esse é legal. Ele tem uma saga que o caminhão passou em cima do cano dele umas três vezes. E aí ele mostrando como ele conserta o cano pra água chegar na casa dele. Tipo, porra, é muito foda. É, porque ele pega a água de um lençol freático lá, tipo, que é distribuída pra várias casas e ele ajudou a construir com a galera. Isso. Isso é legal. Foi na hora. Então foi nesse TikTok que ele explodiu. Ah! Como você falou ontem, eu acho que pra mim ele é muito feliz. Não, ele é muito feliz, assim. Nossa, eu morri tão feio. Não consigo, sabe? Tipo... É muita felicidade. A verdade, a verdade é que se fosse uma mulher gostosa, eu ia amar. Isso, o meu TikTok é só de mulheres gostosas. Exato. Ia falar, olha essa gostosa aqui, criando uma casinha pro cachorro. Por exemplo, eu não gosto de nada. Eles são muito vacinados. Eu tenho um pouco de dificuldade com o Casimir. Mas eu dou muita risada com os membros do Pussy Taipu e Pussy Fresh. Pussy Taipu e Pussy Fresh. Mas assim, o Rodrigo Faro, eu também não gosto da Pussy Taipu, gente. Não, menos. Eu acho é hétero. Eu acho que ninguém gosta do programa do Rodrigo Faro, né? Vamos combinar, ninguém gosta. Não, ninguém gosta, né? Como assim não? Muita gente gosta. O Kleber deve gostar. Não. Gostar real. Não, não é possível. Gostar real não é possível. As pessoas amam o Rodrigo Faro, inclusive. É porque o programa é muito autoconciente, Clarice. Eles gostam. Isso. Não. Será se sou feliz demais? Não fica com isso, Hachiaro. É sim, Hachiaro. Não. Tem que ser um pouco mais triste. Nossa senhora, eu vou lá e se eu vou bater no Yoshi. Não, mas pode ser feliz, Hachiaro. Só não muito perto de mim. O menos. Caralho, eu jurava que o Yoshi era bi. Onde? É, pô. É porque... É muito baixa, Rafa. Oi? Só de você... A barra é muito baixa, assim. Só de você... Fala de você tomar banho. É. É que, tipo assim, eu já... Eu já pensei nisso diversas vezes. O Yoshi tem muita energia bissexual, mas... Você acha? Não. Eu acho. E vê um homem gostoso e fala... Caralho, esse é muito gostoso. Vamos mandar pra roçar ele. Ah, mas assim, tem que... Eu entendo, assim. Eu consigo identificar todo um cara gostoso. O Yoshi é GLS. Eu comecei assim, ó. O Yoshi é simpatizante. O Yoshi é simpatizante. Peraí. Peraí. Alô? Alô? Que ano é hoje? O Yoshi é simpatizante. Caralho, a Yoshi é GLS. Ontem eu mostrei pro Rafa que eu acho em TikTok de uma menina que ganhou da mãe dela. Um pedaço de bolo com a bandeira do Pride. Ah, é bom isso. Ela vira o celular pra mãe dela. A mãe dela mexe a cabeça fazendo um sim e fala... Alayed. Alayed. Yoshi, o último metossexual. Exato. Eu nunca entendi um simpatizante. Não tenho o que entender, Matheus. É, assim, na época... Você não odeia gays? Então você é um simpatizante. Você nunca dá uma lampadada na cabeça do gay no meio da Paulista? Então você é um simpatizante. É tipo isso. Mas Yoshi, tá tudo bem você ser um pouquinho bissexual? Não tô te discriminando, tá? Ah não, assim... Tá tudo bem você ser um pouquinho bissexual. Olha que frase forte, gente. Eu sou da priori. Gente, cuidado, Pelux. Todo mundo no mundo é bisse... Morri, gente. Porra, Pelão, Pelux, Yoshi, caralho. Perdemos. Eu quase morri, hein? Não, perdemos ainda não. Perdemos tudo. O Damien também já me falou isso aí. O Damien e o Marques, eu não lembro. Eles me falaram isso. Eu tenho a teoria de que todo mundo é bissexual. Mas sim, sim, não é preto e branco. Sim, a sexualidade não é, né? Ela não é binária, não é... E mesmo no quesito... Nossa senhora, eu fui a única... Bom, vou me matar, gente. Não, 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 não. Não, a gente tá ganhando. Eu nem me matei, gente. A bola que veio, eu não tive nem escolha. A morte é realmente... É porque aqui... É, mas olha na esquerda. Na esquerda tá que a gente... Ihhh... Então já era. Causa perdida. Ganhamos ou perdemos? Porra que eu não... Perdemos. Bota a monotinha enjoada de viver. Ainda bem que eu não apostei nessa. Caraca, tem a ver com a Madonna, isso de simpatizante. Se tiver, ia ser muito engraçado. Abre outra posta aí, Perfeto. Ixi, não... Tô um pouco nesse, né? Pesquisei aqui em inglês, é straight ally. Nossa senhora. Gay, lésbio é straight ally. Straight ally, straight ally. Ai, ah, 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 ah. Eu não queria que o... Mas acontece, é natural acontecer. Mas eu não queria que o... Eu tenho medo do humor mudando. Tipo assim, o que é engraçado pra mim, não é engraçado pra alguém mais velho que eu. E o que a galera mais nova acha engraçado, eu acho importável. Então, eu não queria que isso acontecesse. Ah, mas isso é normal. Isso é normal, né? Isso é normal. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que fosse... Você queria ser mainstream? Você queria ser mainstream, Luca? Eu queria rir com as pessoas. O Luca é o anti-lipster. Aí você ri de várias coisas que as pessoas riam. Tipo, isso é natural. Eu tenho vários grupos de amigos, e assim, o que a gente acha engraçado, outro grupo de amigos mesmo, não acha tanto. E vice-versa. É, tipo, uma parada que eu nunca achei engraçada foi o choque de cultura, por exemplo. Nunca achou engraçado, caralho? Quando eu te conheci, você ficava toda hora. É rogerinho! É rogerinho, não. Mas tinha bordões que a galera usava, que eu achava engraçado a galera usando. Mas os episódios, o choque de cultura em si, eu não gostava. Quando eu te conheci, você tá dirigindo uma van? E eu acho, caralho. A pessoa realmente tá errada, né? É tipo quando eu fui assistir o Casimiro. Milhares de pessoas, são caralho. Esse cara é muito engraçado. Eu fui assistir, eu... Deu riso de gente, tô de boca. É que o Casimiro também depende do episódio. É muito completo. Mas assim, o que eu assisti dele que eu mais gostei foi a história do iPhone. Que ele chegou lá e não tinha dinheiro pra pagar no cartão. Ele tinha, né? Ele só não tinha cartão. Não tinha limite. Exato. É. Mas, por exemplo, eu acho que... O Raído! Como é que você já assistiu o Taskmaster? Calma, é muito engraçado. Eu acho que o Luca não ia achar engraçado o Taskmaster. Não, não ia, não ia, não ia. É, eu nunca vi. Ó, o Raído falou. Foi o Raído. Peraí. Ah, por exemplo, se eu falar cachorro pra um amigo meu, ele não vai entender. Isso é diferente, eu acho. Isso é mais tipo piada interna. É, é. Se ele não conhecia esse contexto, ele não gostaria. É, eu tô querendo dizer as coisas que realmente tá todo mundo falando no momento. Por exemplo, no meu TikTok, eu tenho que dar vários não-interesse em memes sobre o vai dar namoro do Rodrigo Faro. Porque tá todo mundo falando isso. A bichinha nem atravessa essas coisas. É esse humor. Abis, eu nem gosto do TikTok. Imagina o meu alcance, assim, como é diminuído menor que o seu. Tipo, eu sou muito mais por fora dessa área, por exemplo. E eu não sinto que eu tô perdendo. Assim, o Rafa ia gostar do Taskmaster, eu acho. Ah, é um humor meio britânico, né? Talvez ia gostar assim mesmo. Depende da temporada, mas, tipo, a maioria eu acho que você ia gostar. Eu acho que ia gostar, eu acho que você devia dar uma chance. É que eu vejo onde, no YouTube, né? No YouTube, tem todos os episódios na ordem certinho, de graça, sem propaganda. O problema é que, pelo menos quando a gente viu, não tinha agenda, né? Eu só queria dizer que eu e o Pelux, a gente caiu, a gente tá na tela e vocês tão jogando. Vocês não perceberam, eu acho. Uai, a gente tão jogando. Uai, como assim? Vocês caíram? Ué, tá aparecendo jogando, jogando, a gente tá pronto. Não, é verdade. Como assim? Eu vou segurar o cara aqui e a gente sai, se eu segurar um gratuito, pra ele aprender a lição. Ah, eu vou pegar duas pessoas lá em cima, só, olha, Rafa, presta atenção. Vocês já perderam aí, tipo. Nossa, então vamos sair. É, não, vamos sair e essa não contou, não, gente. Onde que tá categorizado o meu humor por gostar de uma bala sensual de M&M cantando Pussy? Taito, 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 Taito. É, humor zoome. É, tinha que falar, é humor zoome. É humor zoome, ele sai 100% humor zoome. Não, né? Não contou, não, a Taito, esse safado. Eu diria que é muito humor gay, sabia? Eu diria que é zoome. Acho que não, porque até no humor gay tem vários humores gays diferentes. Pode ser gay, pode ser zoome. É. É. Eu acho que pode ter uma interseção aí, mas isso é muito zoome. E não é só LGBTQ+, que gosta desse tipo de piada. Tipo, no Instagram toda hora aparecem essas coisas. É, no meu não aparece não, mas assim. É, tipo, Shrek dançando de lingerie no céu. Falando pussy, Taito. Assim, conceitualmente eu gosto da ideia do Shrek dançando de lingerie no céu. É, é do que você tá falando. Não, eu também não. O Raíro, o Cabo Raíro. A gente tem uma rapper gringa que ela tem uma música, um rap, né? Que é ela falando da buceta? Gringa. Pussy, Taito, Pussy, Kling, Pussy, Kling. Falando da buceta dela, só o que, só o que. Aí, pegaram um vídeo dela só cantando isso. A capela sem instrumental. Aí, Pussy, Taito, Pussy, Kling, Pussy, Kling. Aí foram distorcendo. Aí virou um Pussy, Taito, Pussy, Kling. E foi distorcendo mais ainda. Virou um Freeza, e aí colocaram esse vocal em cima de uma ópera. Não, e aí a menina cantou a ópera. Ela canta Pussy, Taito, Pussy, Kling, Pussy, Kling. É, tipo, colocaram em cima de uma ópera. Que já existe. E aí colocaram um vídeo da bala sensual MM. A verde. Eu sei. E tem uma legenda engraçada. Tipo, ah, quando eu tô engasgando com a água. E pra desengasgar eu bebo mais água. Pussy, Taito. Pussy, Taito. É engraçado. Isso é muito, Morzumi. É muito, Zuber. É muito, muito, muito. É muito como o que estaria no Tumblr, sabe? Ah, é uma música do Castelo animado. Verdade, caralha. É verdade, Pussy. É engraçado. Mesmo de alguém pode ter um range muito grande, muito pequeno. Que vai de Pussy, Taito e até remix da Jiayfei. Nossa, o Luca ama! Nossa, Jiayfei. Sim. A Jiay, a Jiay. A Jiay, a Jiay. A Jiay, a Jiay. A Jiay, a Jiay, a Jiay. A Jiay, a Jiay. A Jiay, a Jiay, a Jiay. A Jiay, a Jiay, a Jiay, eu não tanco, não. A Jiay, a Jiay, a Jiay, a Jiay. A Jiay é uma modelo de stock footage. Aí pegaram os vídeos dela e transformaram ela num personagem. A Jiay, a Jiay. Aí pegaram uma música coreana, que a gente não sabe o que significa. Que é... A música não é coreana, é com certeza chinesa. É chinesa. É. Beleza. E aí ela usou um ritmo específico e tal, só que fizeram vários remixes. E aí pegaram aqueles vídeos de lifehack, sabe? Tipo assim, ah, você não consegue limpar com pano normal? Toma esse super limpador foda. É isso, é isso. Esses vídeos de lifehack e pegaram a música remixada da Jiayfei com outras músicas famosas. E aí colocavam assim, ah, você vadia, vagabunda, não consegue limpar a porra do armário? Use isso aqui e deixe tudo limpinho. E uns gritos no meio, tipo... Não, nossa, e é muito grito, Clarice. É muito zoom, é muito zoom. E é engraçado porque aparece a Jiayfei no final dançando. E é aquele tipo, ah, Clarice, o som estourado, o alto turno de salto pra caraca, a pessoa gritando. E é muito zoom estourado. E é muito grito. E às vezes é a música inteira só grito. Assim, eu... Ela tem o ponto dela. Tem o ponto dela. Assim, eu gosto da Jiayfei. Nossa, Pelux. É muito dadaísmo pra mim. Nossa, Pelux. É muito dadaísmo pra mim, assim, no tanco. Que vergonha pelo... Olha que eu gosto de dadaísmo, mas minha, nossa senhora. Você não passou. É, essa pra mim é muito RNG, assim. Pra mim é... Eu não sei o que eu posso fazer pra passar. É tipo aquela parada do Lorde Farquat com a cara de playa, escrito E, com as cores todas escrotizadas que o pessoal usa em vídeo. Eu não sei o que que é, mas eu achei engraçado. Eu sei, sei o que que é. Mas, tipo, o da... O da Jiayfei, eu acho que o maior humor... Obviamente, todo o background dela também é engraçadinho, mas o maior humor são as legendas. Tipo assim, vadia, filha da puta, se cagou toda, compra isso aqui e não se cague mais na rua. E aí, a gente vai saber. É o sembrulho da pessoa. É engraçado. É engraçado. E vídeo com risada? Boomer demais pra mim. Olha, o meu maior humor boomer é o Chaves, porque eu rio demais. Ah, não, mas o Chaves, eu acho que é o Universal, assim. É o Universal. É a conexão de todas as nações. Eu acho que é, porque eu gostava desde criança até hoje. Meu maior humor boomer é a pegadinha. Nossa, é verdade. O Yoshi gosta de pegadinha. Eu gosto das pegadinhas. Ô, nossa senhora. As pegadinhas inocentes, Clarice. Eu odeio pegadinha. A pegadinha do cego tomando sorvete. Nossa, eu odeio pegadinha, meu Deus do céu como eu odeio. Não, achei muito engraçado o que colocaram a Jiayfei no chat. Eu fiquei encantado de conhecer a Jiayfei. Tem um cara que o Casimiro, de vez em quando vê uns vídeos de pegadinha dele, que aí ele faz só umas pegadinhas bestas, assim, tipo... Ah, tirou a foto de uma pessoa, vai lá, pede informação pra ela. E aí, ah, eu quero achar esse lugar aqui, ó, da foto. Aí você vai passando as fotos e aí você, sem querer, mostra a foto que você tirou da pessoa. Nossa, que legal, deixar a pessoa desconfortável, achando que ela tá interagindo com um stalker, poxa. Isso, ser mulher, deve ser divertido. Caraca. Mas ele não faz com mulher, ele só faz com homem. Ah, com homem mesmo, ele... Não, ele faz com mulher também, ajo. Essa, em particular, ele faz com velho. Ele fazia muito com velho. Ah, que legal, poxa. O velho, né, velho? Eu gosto do sacaneal. Tem outra... Eu adoro a Clarice falando disso. Tem outra que é... Ó, ele chega, ó, tô fazendo uma entrevista aqui pra eleição do ano que vem. É, se for Lula e Bolsonaro na eleição, você votaria aqui aí? Aí o cara fala, é, eu votaria do Bolsonaro, né, é claro. Ok, mas eu vou pôr Lula aqui só porque você não tem muita cara de que votaria do Bolsonaro, não. E aí o cara fica puto, começa a querer brigar com ele. Eu acho engraçado, no momento em que eu vejo alguém que fala que vai votar no Bolsonaro, eu já fico triste, não fico feliz. É, pois é. Pois é, nada vai me fazer ficar alegre. Aliás, eu não fico triste. Eu acho engraçado, hein. Eu, sei lá. Eu fico com vontade, na verdade, de bater na pessoa. O cara ficando puto. Mas assim, ele mostra vários que votariam no Lula na hora também, pelo menos. É, eu acho que depois dessa discussão, dá pra entender o ponto que, tipo, ah, cada grupo de pessoas vai achar alguma coisa engraçada. Ah, não, 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 cada grupo, mas cada, cada pessoa tem um humor diferente. Não, sim, tipo, cada pessoa tem um humor diferente e ele é muito influenciado, não só pelo círculo social, mas pela sua faixa cara, pela sua idade, é. Tipo, você não acha... E eu acho que diz que é engraçado votar no Bolsonaro, exato. Aqui, aqui, agora não pode mais distorcer o que as pessoas falam, não. Eu só não consigo entender porque que o Rafa gosta do menino TikTok que bota o filtro na cara e distorce a voz e faz memes padrão. Como eu odeio o filtro, que a única graça do TikTok, do vídeo no Instagram, sei lá, é a pessoa botando um filtro e falando... E esse é o vídeo do Jogabilitei, porque a graça é somente essa. Ai, gente, gente, cuidado, cuidado, cuidado. É tipo, é um meta. Eu sei que foi uma referência, Bicho, obrigado. Não, mas sim, a graça é justamente a autoconsciência da peada com o filtro. Exato, exato, era esse o meu ponto, eu sei que é uma referência. Meu ponto é que justamente, né... E dito isso, Rafa... E aí ele coloca uma camiseta na cabeça pra fingir que é mulher e é o cabelo. É, nossa... Ah, mas são todos os... Nossa, nunca vi isso antes, nossa, que engraçado. Nossa, ele faz muito, claro. E assim, esses vídeos desse cara eu não tanco, não. Eu gosto. Mas dito isso, até eu adoro, mas eu gosto dele. Eu não acho que ele merece também. É tipo... Quem? Peraí. Não, tipo... Eu não vi quem, eu não vi quem. Tem um pessoal que odeia e faz muito hate. É... Não, é tipo... Em quem? Um moço que faz cara torta. Ah, tá. Mas aí, tipo, teve um pessoal que fez muito hate, absurdo, bullying, cyberbullying... Pô, cara do CapFizer. Exato, muito. E é tipo, eu não entendi também, tipo, não achou engraçado, segue com a tua vida. Ah, segue a tua vida, vai parar de chamar pra ser das pessoas, seu filho da puta. O cara da Pfizer, por exemplo, eu achei zero graças, assim. Foi um período que eu tive que aturar quando ele ficou... Ai, Yoshi, nossa. O Yoshi é muito homofóbico. É um homofóbico. É um homofóbico. É um homofóbico. É um homofóbico, cara. Até o outro sorrido, eu pensava, sou eu, a Pfizer, eu, tipo, eu esboço um sorrindo, sabe? Me deixa feliz, me deixa feliz. Mas sim, mas eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que o cara sofreu muito hate. Ficou nada. Qual o vídeo do Jogability Day? É o do ano passado, Nicholas. Eu amo dar meia banana. Esse não é do Jogability Day. Banana é boa. Mas é muito bom. Lembram da moça do Mithyr? Ah, não, esse é muito bom. Eu não lembro. Qual que é? É do... Ah, você já fez, já deixou o Dinosauros Mithyr? Mais cabrudo. Ah, moça, não é bom, não é bom. Muito bom. Eu adoro essa moça. Eu adoro essa moça. A cara que ela faz é muito boa quando ela tá falando. É muito boa, é muito engraçado. Sabe um vídeo que eu quero ver de novo, que eu perdi ele aqui, eu lembrei dele. Ah, eu achei já. O menino... Burger! Burger! Ah, é que esse vídeo tem um... Ele tem uma história triste por trás aí. Não, não é bem triste. Ele nasceu com uma condição, tipo, né... Enfim, não é exatamente triste, sabe? Ele só pode se alimentar de hambúrguer. Não, não. Tipo, ele é um menino, ele é tipo... Ele não é uma criança, sabe? Você acha que é uma criança quando você vê o vídeo, mas ele não é uma criança. Aham, é tipo a criança indiana que fumava. Não, mas ele... O Yoshi, pelo menos, contou a história pra mim. Que ele ficou comendo hambúrguer até morrer. Que isso? Não, cara, ele tá vivo ainda, tá doido? É, tá maluco, porque você tá colocando meu nome na história. Não, mas você me contou uma história triste desse moço. Não, não deve ter sido desse moço, não. Não, é... Não, porque ele não... Ele tá vivo, assim... Ih, fiquei presa, já era, guys. Desculpa. Qual, guys? Mas é que a gente faz uma dancinha do chá de cheiro de cu. O chá de cheiro de cu é bom. O Hayron, mano... Ele comeu hambúrguer até morrer, mas tá vivo ainda. Ai, 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 exato. Pelo menos, não. Eu amo esse vídeo, meu Deus do céu. Como eu amo esse vídeo. Não, mas tipo que ele não tinha emprego, ele tinha que ficar comendo coisa em live, ele comia um monte de tranqueira, e ele ficou mal de saúde. Esse é o... Não, não. Esse é o Nico Cucado Avocado. Esse é outro. Esse é o quê? Esse é o quê? Não, não. É outro cara. Nossa, o Rafa viajou fora. Tem um cara chamado Nico Cucado Avocado, que ele era um violinista profissional, assim. E eu não sei... A gente... Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas teve uma época que ele ficou muito triste por algum motivo, que ninguém sabe exatamente. E aí ele começou um canal comendo alguma coisa. Aí ele começou simples, tipo... Comendo pela primeira... Morri, gente. Comendo pela primeira vez o combo saco bel. E aí a galera gostou, e aí foi escalonando, escalonando, até que virou mukbang. E hoje em dia, ele faz... Virou mukbang, tipo, hardcore, sabe? É, hoje em dia é um mukbang horrível. Comendo 50 quilos de miojo apimentado, sei lá, faz porra assim, sabe? E a parada é que ele tá se destruindo de propósito, sabe? Porque é isso que dá a view. Mas isso não é... Não é... O moço do Burger também é assim, não era? Não sei. Eu acho que não, Rafa. Eu acho que não. Porque eu li a história desse moço, eu só descobri que, tipo, a gente acha que ele é uma criança, mas ele não é. E que ele tem uma condição qualquer que faz ele parecer uma criança, mas ele tem, tipo... Eu vou morrer! Filho da puta, não segurou! Filho da puta. Agora eu vou até ver, que inferno, Rafa. E o menino que vivia de bolacha, o menino que vivia de bolacha, era muito bom. Era horrível. E eu achava que era sério, o menino que vivia de bolacha. Ah, não, eu achava que era piada, e é sério, né? Isso, exato. Era um negócio horrível. E aí, eu ia achar... Que engraçado. Eu achava que era um sketch, de algum programa de comédia. Acho que esse moço, ele... Tipo, ele não faz isso, assim, não, sempre. Ah, o Yoshi me contou essa história. Não, tipo, você deve ter confundido com... Não, eu acho que o Yoshi confundiu com outro moço e me contou a história. Não, porque eu nem sei quem é o moço do Burg. É, eu acho que não. Claro que você sabe, Yoshi, a criancinha que ela fala, Burg, sabe? Mas eu não sei a história dela, nem nada. Mas você me contou que ele tava se matando. O maluco, meu Deus do céu. Mas eu acho que eu acabei de ir do bar às quatro da manhã e tem dois blocos. Gente, duas coisas. Eu não gostei da Esquim do Dragão. A gente não tem oportunidade de fazer o Dragãozinho. Mas ela é bonitinha. Vocês nem quiseram, não quiseram. Eu gostei, eu vou continuar. Eu vou... Quando a gente passa, a gente parece que o Veirinha não tá em ordem, mas a gente tá um do lado do outro ali na Prativeira. É, tava bonitinho. A gente tá bonitinho de dragão. Porque a gente não faz o melão de novo. Foi bom o melão. Eu só queria dizer que o menino do burgui, ele aparentemente, tá? Morreu. Tô aqui, muitos asteriscos assim, sabe? Ler as letras miúdas. Ele não se entope de comida, sabe? Ele só, ele dança, sei lá. Ele canta. Eu não sei o que ele faz, mas ele... É uma pessoa, né? Que ganha o dinheiro de uma maneira normal, até onde eu vi aqui. Não é tipo o coitado do Nicocado Avocado que... Ele canta. Não, mas a história desse youtuber é muito triste mesmo. Então, Rafa, sabe por que você confundiu? Porque a gente tava vendo um vídeo de meme e em algum dos memes o Nicocado Avocado apareceu e eu falei, olha, ele é aquele moço que come pra caralho até morrer. Yoshi, eu lembro que eu falei pra você, tipo, por aqui. E aí você falou, você sabia que esse menino ele morreu de tanto comer hambúrguer? Tá louco. Eu só quis fazer um disclaimer aqui. Eu só quis fazer um disclaimer e é isso. Eu tenho certeza, eu acho. Léo, você tá maluco. Eu tenho certeza. Gente, o Planeta 10 tá morrendo, isso é importante. Caralho, a verdade, o Rafa achava que o André Marques tinha morrido, é verdade, é verdade. Quem foi que a gente perguntou que tinha morrido esses dias? Pode sim, Amélia, pode vir. Claro, uai. Não precisa nem perguntar, Amélia, a casa é sua. Você que manda aqui. Onde a casa é sua, onde a casa é não. Amélia, é aí que banha a gente. O Beto Carreiro morreu, né? É, pois é. O Eduardo, o André Marques não morreu, não. O Beto Carreiro morreu e o cavalo dele ficou triste. O André Marques, inclusive, tá saindo da Globo depois de 28 anos. É, ele tá indo pra Espanha, não é? Alguma coisa assim? Eu não conheço essa emissora. Essa teve um timing perfeito, tá, gente? Tá indo pro cemitério. O que é isso? Melhor que pra Record. Essa é boa também. Agora que eu entendi. Morar em pegando. Eu entendi só agora. Lembrei, a gente já tava se perguntando se o Gilberto Gil tinha morrido. E ele morreu, não? Não. Ah, quem morreu foi o Leão Lobo, não é isso? E o Gumbum? O Leão Lobo morreu? O Leão Lobo morreu? O Leão Lobo é que tem aquela capa com a criança colocando a mão no peito dele, não é? Não, o Leão Lobo não é o fofoqueiro. Não, isso é o Gilberto Gil, eu acho. Não! O Gilberto Gil? Tem um cara que chama... Eu não sei, tem um cara que tem um nome parecido com esse. Gilberto Barros. Gilberto Barros. Eu acho que o Leão Lobo é um fofoqueiro que faz, tipo, aparecer no programa. É não, gente, o Leão Lobo não é aquele que... Não, ele é jurado, jurado, né? Do ídolos. É a Mamba Busqueta? Não, mas é alguém que parece... Caralho, é essa conversa. Que papo de doido. É essa. É porque eu não faço atenção nenhuma dessas pessoas se não pegar a gente achar isso. Engraçado. É o gay fofoqueiro. O apelido do Gilberto Barros é Leão, não é o Malupo. Não, mas tinha o Leão Lobo. É um fofoqueiro que apareceu. Mas a metade dos animais tá certo, pelo menos, gente. Mas eu falei isso a primeira vez. Não, não, não. Eu peguei aqui. Obrigada aí, quem fez o fact-check. O Leão Lobo é o fofoqueiro mesmo. Quem morreu? Morreu? Não. Não, não. Quem morreu foi o Miranda, que é ídolo... Miranda? Que é jurado no ídolo. Era jurado no ídolo. Quem é Miranda? Gilberto Gil é o cantor. Gilberto Barros é o do Cassinão, que tem a criança no colo, na capião. Ah, é o Gilberto Barros que tem a criança no colo? É, o cara que canta acorrentado em vocês. Estou me sentindo acorrentado. Ok. E é o cara que mandou queimar as cartas de Yu-Gi-Oh! Mas tinha um cara que era estilo Gilberto Barros. Meio que o competidor do Gilberto Barros em outra emissora B. E que morreu. Não, que eu não sei. Não, não é o Ratinho. Oi, Amélia, boa noite. Oi, Amélia, boa noite. O Ratinho era meio Gilberto Barros, assim. Raul Gil? Ah, eu estou confundindo o Raul Gil com o Gilberto Barros. O Raul Gil morreu? Raul Gil? Não. O geral do Brasil é o da Atena. É, o Raul Gil está vivo pra caralho. Infelizmente. Está vivo pra caralho. Oxe, por que infelizmente? Porque ele é um otário, é. Ele é homofóbico emocionalista, provavelmente. Ele é racista pra caralho com o asiático também. É, caralho. O Gil é. Ó lá, gente, combinando. É o Gilberto. O Raul. Talvez o Gilberto também seja, eu não sei. Não, o Gilberto Gil não é, não é não. Não, o Gilberto Gil não. O Gilberto é o cara que canta vou fazer uma canoa com o meu Kinect Cut. Não, é o... Ele canta alguma música de tecnologia que todo mundo faz trabalho na escola. Ele tá no website de navegar da interwebs. Talvez. Talvez. A gente tá morrendo. Não é assim. Mas é alguma coisa assim, parecido com isso. Algumas palavras eu acertei. É o pai da Preta Gil. E da Bela Gil. É? Aham. A Bela Gil é irmã da Pratelina. E do Gil do Vigor. Demório não. Não, são um clã, né? Isso, é. Inclusive, vou contar uma história triste envolvendo o Gilberto Gil. Olha, quando eu era criança e quando ele era ministro e tal, a minha escola fez tipo um concurso cultural barra um trabalho de semestre que era sobre economizar água, uma porra assim, sabe? E aí, quem ganhasse a turma ia valer tipo nota e tipo a melhor apresentação, a melhor ideia ia pra Brasília conhecer ele tipo, ser parabenizado e tal por ele. Aí, tipo, porra, todo mundo ficou, eu na época achei super foda, mal curso, eu sabia que o Gilberto Gil era um cara maneiro assim, eu queria pra caralho e tudo mais. E aí, pô, meu grupo se esforçou pra caralho, todos os grupos se esforçaram pra caralho, tipo, eu não lembro mais qual foi o trabalho que eu fiz, mas eu sei que tipo tava muito foda. E aí, no dia da apresentação todo mundo nervoso e tal, tipo, porra, não sei o que, né? Como é que tá? Como é que tá indo? Aí teve um grupo que falou assim, peraí, é pra hoje a apresentação? É pra hoje o trabalho? A gente é, não sei o que, não sei o que lá. Aí, juro pra vocês, na hora do recreio, as quatro meninas foram pro banheiro, cortaram os imãs, grudaram, fizeram um desenho de uma lâmpada assim, escrito, economiza energia. Eu falei, água, mas era energia. Economiza energia. Apresentaram e ganharam. Mentira! Juro, por tudo que é mais sagrado nessa vida. A mega democracia é uma farsa. É uma farsa. Eu lembro... Você chegou a ter se juntado e batido nelas. Não, eu lembro que assim, quando eu contei pra minha mãe, ela falou, tipo assim, não, já tava combinado desse grupo ir, né, ganhar, tipo, porque... Pontados. É, não, não tem como não achar que foi comprado, não tem como, tipo, pra vocês terem uma noção, eu não lembro qual foi o meu trabalho, porque foi tão traumático. Tanta raiva, né? Eu delepei da minha cabeça, eu só lembro o que o grupo fez, e que tipo, que elas fizeram um trabalho mais ou menos, tipo, um imã de geladeira vai ajudar a população a economizar energia. Tipo, e tipo, foi um negócio super mal feito, assim, que elas só fizeram ali em 30 minutos, no recreio, no banheiro, é. Que horror. Inclusive, já sabemos o grupo da filha da diretora da escola. Pois é, eu não duvido, eu fiquei que foda que na época eu não fazia nem, tipo, enfim, não sei lembrar nem as caras das gurias, mas é isso. você tá fedida, eu vou te dar um banho, que nem a Gabel. Coitada, ela não dá um banho hoje? Não, a Gabel. A Gabel. A Nina, normalmente, ela não é fedida, ela sempre se dá muito banho. Ah, desculpa, é que se falou Nina, eu pensei na Bianca. É, é, perdão. Ela tá meio fedida. Mas eu lembro de eu vendo as fotos dela, tipo, recebendo troféuzinho, assim, sabe? Nossa, que ódio. É, a minha infância e minha adolescência foram muito tronco. Quando eu paro pra pensar, ainda bem que eu tive uma família muito amorosa, tipo, nunca faltou nada em casa, assim, porque eu teria virado coronga de tanta coisa bizarra, assim, que aconteceu comigo ao longo da vida, sabe? Clarice, eu não sei se eu te contei, mas eu estudei numa escola que tinha show de talentos, e uma vez eu fiz um cover de pitch com a minha namorada na época, a gente ficou em segundo lugar. Caraca, que maneiro, porra, uma história boa. O triste é que só tinham duas pessoas inscritas, né? Duas equipes. Tinha bastante, tinha mais de 30 equipes participando, foi bem top, assim, a gente cantou na sua estante, e... Mas você cantou ou tocou? Eu toquei. O que você tocava? Eu tocava guitarra. Guitarra? É, ué. Elétrica? É, oxe. Ué, o que aconteceu? Não sei, eu acho que teve umas 40 vidas e ele não cortou nada. É, exato. Nossa, muito maneiro, eu acho, de verdade. tipo, você descobrindo, assim, várias escolhas da Pit, como assim você tocava guitarra, cara? É, então, é maneiro. Um pouquinho até hoje, mas assim, nada demais. É porque Pit é muito fácil, gente. Eu vou morrer, eu vou morrer. tive muitos amigos diferentes. O Yoshi tocava violino, não sei se vocês lembram. Ah, eu toquei violino. Eu sei tocar violino ainda, um pouquinho, também. Quando eu era criança, eu era obcecada pra aprender a tocar violino. daqui a alguns anos, a gente vai ser a história que eu acho que vai contar pros próximos amigos dele. Ô, ô, cara, calma, o Hacharo falou. E pensar que o ápice da minha vida escolar foi apresentar um cover do rap dos memes em grupo. Que vergonha! Ah, achei fofo. Não, Tipo, de carinha são... Na época foi fofo, mas hoje é vergonha. Não, não é vergonha hoje. Por quê? Tampouco não. Ah, vergonha ali é no passado, né? Todo mundo tem. Se ele fizesse hoje... Exato, exato. Aí, talvez. É, com 25 anos, se ele fizesse, seria um pouco... Se ele fizesse hoje, ia ser irônico, pós-comédia. Ia ser dadaísmo também. Ia ser dadaísmo, pode ser também. Pode ser? Mas não, Rath, todo mundo gostou, porque aí, tipo, se você passou vergonha na época, realmente é vergonha, mas se foi maneiro na época, ainda é maneiro hoje. É o que eu acho. A gente ganhou um troféu, porque ficou com minha namorada o troféu em segundo lugar. A gente cantou aquela... Máscara, e a gente cantou na sua estante. E eu acho que o que você vai contar da gente para o seu símbolo. Eu escolhi isso, que vocês sejam meus últimos amigos. Nossa, você quer que a gente morra? Não, pô, pô, achei, achei bonita, achei impactante, pô. Impactante. Bonito mesmo. Não, pô, Não, porque você ainda tem muitos amigos que você vai fazendo na sua vida. E você ainda nem conhece. Se eu chegar para os seus filhos, eu sou assim, então... Exato, como... Eu morei com dois gays, e eles dois anos. É verdade. Meu Deus, eu morri sozinho, sem coisa nenhuma. É porque falou gay, o Yoshi. Sem os amigos, só gostou de muito. É, Yoshi. Apesar de impactante, você terá muitos amigos ainda. E é assim o que quiser, porque às vezes a gente não quer ter mais amigos também. Caramba, não, nada, tem muitos amigos assim. antigamente eu tinha um grupo de amigos da internet, e o grupo de amigos da escola, né? E a parada é que o grupo de amigos da internet viraram tudo bolsominio, e aí eu me separei assim, desliguei do grupo. E os amigos da escola, né, você vai, naturalmente, você vai se desfazendo deles. Ai, Pelux, merda, mil perdoe isso. A diferença é que eu nunca fiz. Eu vou morrer, Pelux. Ai, o cara tem muito chão. Não, não, Pelux, você consegue, você é melhor que ele. Ah, não, Pelux. Ai, que triste. É tipo, a quarta vez que a gente perde, sendo o penúltimo, sabe? O primeiro dos últimos. Isso. Também é aquele cara, eu ia falar isso. Aquele cara, ele mó mão leve. Eu acho que vai ser interessante os filhos do Yoshi saberem as histórias de atualmente. Tipo, ah, eu fiz uma transmissão. É, o Yoshi, o Yoshi, eu acho que ele não vai ter filho. Não, mas foi um site chamado Twitch, que tinha um negócio lá que a gente fazia que era ao vivo. E aí eu morava com dois gays, e aí no dia de sexta a gente pedia pizza. Aí as crianças, gay, papai. Aí o Yoshi, pastor evangélico do futuro, falando, pois é, mas graças a Deus me tirou de satisfação. Que absurdo. Que absurdo. Só vi maltrato. Isso aí foi gratuito, hein? Eu tô imaginando um futuro distópico, entendeu? Aí o prefécio, Yoshi não é bi, de novo. Yoshi vai falar pros filhos dele que a gente maltratava ele. E aí o suitor falou, ah, tinha que ser gay. Exato. Ainda bem que o quarto governo do Bolsonaro excluiu todos os gays do Brasil. Meu Deus. Filhos do Yoshi vão falar. Não, quatro governos, pô. Ainda bem que a ditadura bolsonarista que dura 30 anos excluiu. Sabe a Laurinha que tá governando hoje em dia? É Laurinha. Caralho, acho que eu amo. E filho, a Laurinha, aí ele vai falar assim, filho, a Laurinha era uma tiktoker que eu acompanhava, ela virou presidente da república. Não, amor, Laurinha é Bolsonaro. É, filha do Bolsonaro. Ah, é? A filha aqui no meu headcan eu odeio Bolsonaro, porque em toda foto assim, ela é o mesmo de muita gente, né? É porque ela é a fraquejada, né? Eu nem sabia que o Bolsonaro tinha uma filha. É o que ele chama de fraquejada, né? Que ele falou que... É, exato. Não, foram quatro meninos... É, e... Meu Deus. Não, três meninos na quarta deu uma fraquejada. Foi ela. Isso é uma puta, velho. Não, são quatro meninos, Rafa. Quatro? É, então daqui tem o 0-4, né? Os três cabeçudos, o cara parece o rato, e aí a quinta filha. É Carlos Eduardo? Flávio. Ah, esqueci do Flávio. O Flávio é o do rachadinho de chocolate, né? É, o Flávio é o cara que é o líder de milícia mesmo, sabe? Ela virou presidente porque os irmãos morreram de calvície. Não, não, mas aí não, morreram de calvície. Não, mas ela não pode ser a presidente da ditadura, porque ela vai fazer parte da guerrilha que vai destruir a ditadura bolsonarista. Exato, a guíliade brasileira, né? Rafaio Kina, a gente tá com seis pessoas, dá pra jogar um Gartic Fone se você quisesse. Caralho. Vocês querem? Bora? Pode ter. Eu acho que seria interessante. Bora. Dito isso, eu tô me divertindo bastante no Flávio. Eu também. Eu não tô jogando. vai ser diversão também, pô. Pode jogar aí, tô trabalhando aqui. Não, Amélia, vai jogar com a gente. Mas Amélia, eu tô trabalhando. É, aqui seis pessoas contando com você, Amélia. Mas aí ela para de trabalhar um pouquinho. Pera, você pode, Amélia? Tem que saber se ela pode parar um pouquinho. Eu posso, mas é que se o Rafa quer continuar no Fall Guys, eu tô trabalhando aqui, tá de boa. O Rafa é foda, né? O Rafa... Esse Rafa é foda. Só pra Amélia não jogar com a gente. E eu também, porque eu tô aqui parado. É mesmo, ó. E aí todo mundo joga. Ai, que saco. Não acredito. Ô, Raul, viu, Yoshi? Ai, que saco você que você está... Não, acho que foda. Eu não esperava em menos na Clarice. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Mais uma vez, as pessoas distorcendo as minhas palavras, tirando do contexto. Aquela vez que você xingou no Fall Guys, por isso que você tava xingando, Yoshi. Você tem um coach, inclusive, né? De fato, parecia, mas assim... Eu não posso fazer nada. Vai, vai, por lá. Ganha aí, pra essa ser a saideira vitoriosa. Vai por lá, Pelux. Aí pega o trampolim. Eu quero fazer legal. Eu vou fazer o trampolim. A nossa... A Amélia tá trabalhando no Sábado da Noite. Engraçado, porque a gente é autônomo, mas a gente não tem autonomia de não trabalhar no Sábado da Noite. É porque esse mês, né, o One Piece tá em alta, senão eu estaria de todo podcast hoje. É verdade, né? É que nem eu, que eu tinha um horário flexível, mas eu tinha que chegar de nove e sair, né, no... Enfim, depois que desse oito horas. É. Mas o horário não é flexível, mas assim, você tem que chegar nessa hora aqui, tá? E sair só daqui. É, não chegar... Nem uma hora antes, nem uma hora depois. E sair, no mínimo, essa hora aqui. É, pois é, pois é. Porque a hora extra... Uma coisa que eu faço muito com a Nina, de vez em quando, é que ela tá dormindo assim, ela tá com o rabo balançando, aí eu pego o rabo dela, pá. Só que sem apertar, só segura um dia assim, levinho. E a minha olha é muito indignada. Claro! E eu acho muito engraçada a cara dela, assim, indignada olhando pra mim. A cara da Nina, ela é muito expressiva, que ela consegue demonstrar quando ela tá gostando e quando ela tá odiando o que está gostando. Não é, às vezes ela não tá odiando, ela só tem rest em beatface. É, é que a Nina, ela tem muito rest em beatface. Ou ela tá muito rest em beatface, ou ela tá muito fofinha. Aí eu não consigo. Ela tá com muito cara de puta, de braba. Isso, mas é a cara normal dela. O maluco andando, caraca, vocês não viram isso. Obrigado, o afogado, pelos 16 meses. O Pelucas não edita nenhum podcast em One Piece, não, gente. Eu que edito. Infelizmente, mas se você estiver precisando de um editor, me contratem. Eu edito o One Piece X, o Pauta Secreta, lá, inclusive o melhor... Cadê o Pelucas? Eu diria que o melhor sub de... o melhor scan de One Piece, do que a gente tem no Brasil. É o Opex. E eu edito pro Rio Poneglifo, que é o... um outro podcast que tem o Diogo Freire. É muito bom, eu recomendo. Você fala assim, é o meu ex-cunhado. É o ex-cunhado do Rafa. E é muito bom, e... só que o tipo de assunto é diferente. O Pauta Secreta é... é muito mais sobre One Piece em si, tipo, falando teoria, coisas do tipo. E o Rio Poneglifo, ele fala muito sobre a política de One Piece, comunismo, anarquia, essas coisas. Ué, política nos meus animes? Assim... Nem existe isso. Em One Piece, que é só... O próprio dublador, né? O próprio dublador disse que não tinha política? Nossa senhora, não é possível, meu Deus do céu. Eu não vi isso não, meu Deus do céu. Eu não sabia... O dublador do Zoro. É não, que é o diretor de dublagem do One Piece, falou tipo... Nossa senhora, não é possível. Ah, não, não... É só uma historinha aqui do Pirata que estica, não vamos ficar misturando política, não. Nossa senhora, Deus de misericórdia, viu? Uhum. E assim, gente, me perdoem as pessoas que gostam da dublagem de One Piece na Netflix, mas tem umas coisas que eu fico muito irritado, assim, da dublagem. Ah, tá foda, o dublador nacional. Ah, tá. Exato, exato. E quem saiu, foi o Abyss? Abyss, você saiu, responda. Acabou a bater do celular. Qual o nome dele? Alguém sabe o nome do dublador? Ah, precisava o nome do meu namorado. É Luca. Obrigada, Rafa. Não sabia dessa até agora. Ah, já contei autostórias desse dublador aqui, né? Obrigada, Rath. Eita, sério? Eu não lembro disso não, Rath. Eu vou com o Marques. Yoshi é editor especializado em podcast, eu não dito isso, gente. Eu acho que se me oferecesse outro podcast de One Piece, eu não aceitaria, não. É, se fosse um podcast anarco-capitalista de One Piece, né? É, porra, é que é muito, muito tempo editando podcast de One Piece. Toda semana eu tenho que ouvir a mesma discussão duas vezes. Meritocracia em One Piece. Meritocracia em One Piece. Ah, então, eu não gosto porque tem muito, é muito meme. Assim, na dublagem, sabe? É, eu acho uns exageros de vez em quando também. É, tipo, vem pro Zoro que o Zoro sola. Nossa, você sabia disso, Clarice? Nossa, não. O Zoro fala isso na dublagem, vem pro Zoro que o Zoro sola. New One Piece, quando o Zoro vai lutar contra o Mr. 1, ele manda, né, vem pro Zoro que o Zoro sola. É porque isso é um meme, né, antes da dublagem. O pessoal fala, o Zoro sola. Aí fica inserindo um meme de adolescente na porra da dublagem One Piece, vai se fuder. E tipo, um personagem que foge também do, exato, foge da personalidade dele, sabe? Ah, mas eles tratam, não é desenho animado essa porra aqui, Clarice, sabe? Os adolescentes querem ver meme no desenho animado, é assim que trata. e eles trocaram, tem uma hora que eles cantam uma música, que é uma música sobre uma ilha que eles estão lá, alguma coisa assim. E eles trocaram pela abertura de Dragon Ball GT, sabe? Nossa! Não, olha o Ra... Olha que nossa, Alô, Satanás! desculpa, eu esqueci de mutar. Eu esqueci de mutar. O... O... Na dublagem, o Zoro já falou que só usou 30% do poder dele. Mas só pela zoeira, sabe? É a dublagem de todos os lados. Que vontade de morrer, meu Deus. Não, mas o jovem... Deixa eu levar a Bianca lá pro Rafe, que se de mutar. Não, o jovem gosta muito disso, porque eu acho que comentário aí no Viken, tem aquele desenho dos Simpsons, que não é dos Simpsons, é do mesmo, que é dos Simpsons. Isso, que é cheio de meme. E assim, eu nunca vi esse desenho, mas o pessoal da minha turma quando eu estava na escola ainda, né? Eles só viam por causa disso. Eles já se viram o meme lá do Morre Diabo, o episódio do Morre Diabo, o episódio não sei o que, a graça pra dizer que tá cheio de meme. Ah, mas é uma... Mas é... Mas é... muito diferente, né? E aquele desenho, é um desenho de comédia escrachado, um zoeiro. Mas a piada não deve ser pro meme, né? A piada original. Não, eles tiram totalmente as piadas e colocam meme. É, eu não sei, porque pra mim, eu não sei, porque eu só vi, tipo, um episódio e achei muito ruim. É, eles tiram totalmente a piada e colocam meme. Tem o do vamos fumar uma pedra, sabe? Não, é uma sopa pra nós. E a parada, gente, o problema é que se envelhece muito rápido. Uma pessoa que vai assistir a primeira temporada agora. fica da padíssima, Eu vi a piada do sopa pra nós. Ela, que porra é essa? Não entendi, não fez sentido nenhum, esse diálogo. Acima disso, é um puta desrespeito com o produto, na moral. Pois é, é isso que eu penso. Sabe, imagina o roteirista que foi lá, fez a piada, pensou tudo bonitinho e aí troca pra uma coisa nada a ver. É um... É um... É um... porque é engraçado pro público brasileiro. Exato, aí tudo bem, malha e malha. E até porque várias piadas não... Caralho, que filha da puta desgraçada. Várias piadas não funcionam no inglês, né? Exato, exato. Aí até compreendo, até vai, mas tipo, o Zoro, né, falar algo que foge total a personagem dele só pra ter o meme ou isso do Chansol, né? É. Mas, e a coisa do Yu Hakusho, gente, é que Yu Hakusho ficou icônico pra gente, né, piada e tudo mais, mas a dublagem do Yu Hakusho tirava informação muito importante. Mas então, eu acho que quem deve gostar, e aí eu falo só, tô fazendo uma conjuntura aqui. Ó, olha só, olha só. É por me sugiar, pô, eu acho a dublagem engraçada porque eu assistia isso quando a gente tinha sete anos de idade, sabe? É, falaram pra eu ver justamente por isso. Não, é, o Alex Torres falou, nessa onda meter um é melhor já ir se acostumando na boca do carinha do Brooklyn Nine-Nine. Nossa. Mas eu acho que era um personagem escroto, assim, tipo, é, mesmo assim, é ruim, mas nada a ver, porra, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É, de fato, o Yu Hakusho usava muita gíria, não é a mesma coisa que meme, é. Porra, mas tinha uma hora que o Baby Kappa... O Henrique falou, que era o Peralta que falou, nossa. Foi o Peralta? Não, será, Henrique? Amigo do Peralta. Então, mas não era o cara que o Peralta era fã e depois passou de ar? Eu acho que eu vi o caso, não, é o... Ah, é que a piada em inglês é referência ao Trump. Tá bom, aí tudo bem, aí é uma adaptação. Ah, mas não sei não, viu, assim, não sou fã não, não... É, não, eu acho que podia fazer melhor. Pera, o que é que você tinha perguntado? Ai, eu vou, mas, por exemplo, tem o bebê lá do Hakusho, que... O Koema, sim. O Koema, tem uma hora que ele fala uma coisa super importante aí na dublagem, rapadura é doce, mas não é mole não, hein? Realmente, é um clássico da dublagem. Pô, a gente não é só gíria, não, tem uma hora que o Quabra fala, não, eu tenho muito medo de enfrentar esse inimigo e ele fala, tipo, ah, você é grande, mas não é dois. Ah, ao invés de... É engraçado, né, mas não era pra ser engraçado. Eu ri da Clarice caindo, desculpa. Sim, foi uma coisa engraçada num momento que não era pra ser de graça. Ou sei lá, o Yusuke fala, não, não vou deixar você machucar meus amigos, ele tá achando que beribol é gaita. Ah, porra, acho que... Ah, foi icônico pra gente porque, pô, era criança, você via essas coisas, e ai, meu Deus, olha, tá falando uma gíria brasileira, uau. Eu não faço, o jeito que eles falam é engraçado, tipo, acho que, né, tipo, tem um bom trabalho ali de atuação, sei lá, até nunca vi dublado, só vi, sei lá, dois episódios dublados e cortes, assim, mas é claramente não é uma boa dublagem, sabe, pra você ver hoje em dia. Então, vai ver legal pra você que já viu no original, aí você reassiste de meme, assim, tipo, uma dublagem que tem de der algum bola, essas coisas assim. É, ou então do tipo, ah, pô, adorava assistir dublado quando criança, eu quero aqui rever, eu vou rever dublado, isso você já tendo visto no original, sabe, esse rever dublado, tipo. É como se, quando eu queria que o Rafa assistisse em Nazo Meleven comigo, a gente tava vendo dublado, não pegou pra ele. Exato, exato, mas você tem a nostalgia porque foi como você assistiu, porque o Rafa ela tava com o menor sentido. Porque dublado, dublado do Nazo Meleven, também eles cortam várias informações. Corta. Mas, 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 eles é até o gênero dos bonecos. não, tem personagem que passa, que passa uma temporada inteira sendo menina e depois vira menino. É só o personagem que tem o cabelo longo aí e chamou ele de menino toda a temporada toda. Ah, porque vai confundir as crianças se tiver um menino de cabelo comprido, gente. Goiás de criança, pensa nas crianças. Gente, a minha gata tá dando no meu colo do menino, tá? Caralho, ela acabou de pular, bi. Nossa, o Davi Souza traduziram That's How You Return a Gift, é assim que se devolve um presente, como Demônios Machistas Não Passarão. Que isso? Ah, meu desencanto. Caraca. É o desencanto, é muito, né, dublagem dos memes. É, não, é assim, é muito meme. E aí depois eu quero ver tudo na língua original e eu só acho ruim. Ó, o One Punch Man foi um que eu acho que fez bem a dublagem, assim. É, então, é que eu acho que a gente realmente tá catando, tipo, sabe, os trabalhos ruins, sabe? porque tem muito trabalho bom de dublagem. Ai, eu caí. É porque o One Punch Man não tem meme, mas é muito brasileirado, sabe? Então, isso eu acho que é melhor, tipo, quando você só pega um negócio de que... Adapta, né? adaptação, não realmente pegar e botar um meme. Ah, vai segurar tua mãe! Puta! A piada original seja um meme deles, porque não vai assistir desse, coloca um nosso, aí talvez eu acho que é um pouco melhor. é, ou então, é... Ou, até no caso do cara que falou do Trump e aí, aí, ganhamos, 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 sim. Quer se matar aí? Se mata aí, eu posso. Não, mata o rapa. Não, tanto faz diferença. Por exemplo, tem uma hora no One Punch Man que ele fica zoando uma menina que é muito baixinha. Tem. Porque a menina tá chamando ele de careca e tudo mais, aí ele fica retrucando. E aí, em japonês, ele fala insultos que são muito comuns no Japão, mas que aqui não faz tanto sentido. E aí, tipo, ele se trocou, tipo, ah, toco de segurar bode, sabe? ótimo, porque senão, aí é uma adaptação, entendeu? Sim, por isso que eu tô falando, eu tô falando que é boa por causa disso. Sim, ganhamos, ganhamos, Perpétuos, ganhamos. Na cara de vocês, de não quiseram acreditar, a gente foi lá e ganhou. Pronto, agora você esquenta a banco. Bom, vamos meter um gato de fonezinho, Rafa, com a Amélia e o Abyss? Vamos, vamos, mas o Pelux foi embora. Eu fui? Vou colocar a carteira aqui rapidinho. Eu acho que o Pelux ia ser o esquenta a banco se a gente jogasse o Fall Guys, mas não jogando o Fall Guys, ele joga o Gart com a gente. eu acho que era o título do Fall Guys que ele tava mudando, não? É, foi. Ah, desculpa, desculpa. O título do Fall Guys? Como assim? Ah, não! Caraca, foi super falta de contexto, assim, foi super só os malucos. Olha, eu queria dizer que eu queria dizer que 89% apostaram contra a gente e 11% com a gente se fuderam, tá bom? Vamos lá. Cadê meu dinheiro que eu ganhei? Então, rapidinho, o Xion falou ali, tipo, a gente tem que pensar também no público-alvo, na parte financeira da parada, porque muita gente reclama da dublagem e não consome conteúdo dublado. É. Talvez se o conteúdo fosse bom, a gente consumiria. Então, eu vou colocar a carteira aqui, porque eu trabalho com produção. Aham. E você não pode ficar colocando coisa que vai datar rápido, porque você estraga completamente aquela obra pra quem vai consumir depois. Uhum. Pra quem tá fora daquele contexto. Gente, eu mandei no canal de voz, abriu o bate-papo aqui do nosso canal que a gente tá. Maneirismo, gíria, coisa que já é comum a língua, tudo bem, sabe? Mas tem coisas que são de época e que elas podem ser alteradas e perder o sentido e estragar o sentido do que tá acontecendo. Uhum. E não... Muita merda com edição isso daí. O problema é que dublagem é tipo... Acho eu não sei. É uma panela, assim, não tem muita revisão. Meio que quem tá dirigindo que decide se tá certo ou não, sabe? E acho eu não sei ver esse negócio que você mandou. Que negócio? Eu te mandei um link, é só clicar... Ah, é... Coloca o mouse em cima do canal de voz ali, onde tem o 3B, tem um balãozinho, onde tem... Que coisa é essa? Que estranho, né? Peraí que eu tô escolhendo a minha carinha ainda, gente. Hum, tudo bem. Tá boa, Amélia, boa. Ah é, Rafa, coloca uma musiquinha aí de fundo pra deixar. Vou botar. E coloca a tela, não esquece. Ah, a gente não pode ver o chat, né? Ah, por enquanto pode. Não, é, por enquanto. Que música vocês querem, gente? Coloca a trilha do Fall Guys aí pra continuar na vibe. É. Tô brincando. Ah, pô, pode ser, pô. Por que que não poderia? Eu ia falar pra você botar a trilha sonora do primeiro The Sims, mas é só porque eu gosto muito. Nossa, eu gosto demais. É isso aí mesmo, Clarice. A Bianca tá machando punzinho na caminha. Ai, meu Deus, chegou a esquina que eu queria e eu passei. Chegou de novo e eu passei de novo. Ai, meu Deus do céu, gente. O Abel tá no modo salame aqui em cima, ali na janela. Modo salame. Que é quando ele fica todo jogadão na rede. Sei. Eu acho, pelo que sei. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso me distrair. Isso, peraí. Tô escolhendo boneco também. Alguém vai escolher igual o meu ou eu vou escolher igual o de alguém. Bip, bip. Ah, mas... Esse é esse mesmo. Não queria esse não, mas quer dizer, esse era o segundo que eu queria. Rafa, underline, legal. Sou eu. Porque eu sou uma pizza, legal. Ah, eu ia botar a pizza também, Rafa. Aí, ó. É, dito isso, eu gostei muito de ver o The Quai dublado, mas por motivos opostos, assim. Tipo, não porque a dublagem é boa, mas porque a dublagem é ruim. E aí, ele realmente parece um filme, né? É, porque bateu... Parece um filme Slash aí quando eu vi... Ô Yoshi, você tem que configurar a edição do jogo. Pô, eu vou colocar trilha sonora desses aqui. Vamos normal primeiro? Isso. Vamos normal, sim.